Era uma feira enorme, até que começaram a cercar aquelas coisas ali. Eu morei na Cancela há muito tempo. Eu estudei, morei muito tempo. Ali, por que era Cancela? O bonde vinha ali, fazia a curva e voltava. Você sabia disso, não? Não. Não está sabendo. Eu fui sócio do Vasco, joguei no Vasco. Escudei no Cardial Leme, do outro lado tem outra coisa que eu não me lembro o nome, que eu estudei mais ainda. Legenda Adriana Zanotto 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 Então cola lá também no TikTok, arroba charlapodcast, beleza? Eu sou o Bruno Cantarelli, segue lá, arroba cantarellibruno no Instagram. Tamo junto. Hoje, Beto Júnior sentiu fisgada na posterior, tá fora o cara que vem substituir também, ó, altíssimo nível. Meu parceiro Tiago Veras aí. Tiaguinho, tranquilidade, irmão? Um abraço, Cantarelli. Papai Joel tá aqui com a gente. Pessoal que tá ali curtindo charla. Beto Júnior hoje foi inventar de fazer graça. Betado pelo departamento médico, tá vendo logo hoje, Betão, você tá dando mole aí. E aí é um prazer, tá participando mais uma vez. É isso aí, show de bola, meu parceiro. Seguinte, ó, Tiaguinho tá aqui com a gente, pô, repórter lá da Super Rádio Tupi, competente pra caramba. E a gente vai conversar sobre a carreira desse cara. Primeiramente, antes de anunciá-lo, ó, vou te pedir pra já se inscrever no canal do Joel no YouTube. Um conteúdo maneiríssimo, a gente sempre acompanha. Vamos falar ao longo de toda a charla também sobre esse trabalho sensacional. Agradecendo a Adri Santos que tá aqui, né, fez essa ponte. E o canal é show de bola, ó. Canal do Joel vai tá na descrição também, tanto aqui da live quanto dos cortes, beleza? Se inscreva no canal do Joel, que é o nosso canal parceiro. Tem vídeo do charla lá, show de bola. Tamo junto, galera. Seguinte, ó, pra bater o papo com a gente, mande aí o seu comentário. Mandou o comentário, tento ler a maioria, mas vou te dar uma dica, irmão. Mandou o superchat, eu leio agora, porque você ainda ajuda esse canal a conseguir manter esse conteúdo maneiro, beleza? Manda o superchat que eu paro tudo e tô lendo. Tá no ar, voadora no peito do like, vamos que vamos. Agora, palmas para um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Pro charla podcast é uma honra receber esse profissional que, multicampeão, um cara que tem uma história incrível, lindíssima no futebol. E é uma honra receber pra gente aqui, é um marco no canal, no charla podcast. Tinha que ser depois dos 100 mil inscritos, né? Pra ter o tamanho, pra conseguir trocar ideia com essa fera. Joel Santana com a gente, show de bola. Palmas pro papai, Joel. Pra gente é uma honra receber você aqui, papai. Galera do charla, não podia vir num momento tão importante o canal. Pra gente é um presente. 100 mil, não é fácil não, não é brincadeira. Aí vocês chegaram pela competência, pela naturalidade. E, acima de tudo, deu prazer de vir aqui. Nós já estávamos pra vir aqui há bastante tempo, mas os compromissos não davam certo. Hoje deu. Eu tô aqui, cara, pra bater o papo com vocês, pra bater o papo com a tua galera. Tô batendo com a tua, que agora vai ser minha também, vai ser nossa. Aqui existe uma parceria legal. E nós estamos aqui pra brincar, pra conversar, pra nós sabermos de tudo aquilo que nós fizemos dentro do futebol, dentro da nossa vida. É uma vida que tem mais de 50 anos, vivendo numa profissão. E agora que eu vejo como foi difícil, eu não sei nem como eu cheguei aí, sabe? Pra falar a verdade. Porque o que eu tô vendo por aí, em termos de futebol, são coisas incríveis. Mas vamos deixar pra falar no decorrer do programa. Obrigado pelo convite. E quem foi que se contundiu aí? Beto Júnior, Betão. Ô, Beto, Beto, pô, qual é, meu irmão? Logo agora, logo no meu dia, meu irmão, tu foi se contundir? Aqui, ó. Vap você. Vapo. Porra. Vai pagar o almoço a próxima vez, pra não deixar de onda. Ele tá de onda em casa, rapaz. Ele tá de onda, ele tá de onda, ele tá de onda, ele tá de onda. Tá de onda. Tá assistindo, com certeza. Ele tem que assistir, pô. Se ele assistir, ele tá morto. Vap você de novo também, por causa disso. Mac e Broca, vamos nessa. Show de bola, cara. A gente já tava falando aqui, ô, Joel. Você falou que é muito difícil chegar ao que você alcançou como treinador, na história do futebol. Eu não, nós. Eu vou falar nós pelo seguinte. Primeiro, com todo respeito. Claro. Eu queria perguntar a sua pergunta. Nós temos que sempre agradecer aquelas pessoas que nos deram, acima de tudo, a atenção de nós chegarmos como profissional. Não foi à toa que nós fomos técnicos cinco vezes do Flamengo, cinco vezes do Vasco, três vezes do Botafogo, três vezes do Fluminense. Tenho que falar do meu América, que eu não posso esquecer. E, acima de tudo, no Olaria, onde nós começamos tudo. Se não falar por esse Brasil afora, cinco vezes do Bahia, cinco vezes do Vitória, do Internacional, do Corinthians, do Cruzeiro, do Boa Vista, que eu estive lá vendo o treino no outro dia. E as histórias que nós temos de todos os lugares que nós passamos. Nós não fomos passar na Arábia Saudita por um acaso. Nós fomos treinadores de quatro clubes. Se nós ficamos lá por quatro clubes, é porque nós fizemos alguma coisa de bom. Os Emirados Árabes, a mesma coisa. Eu passei uma vida, eu fui como júnior lá, eu fui 80 pra lá. Foi pra passar um ano e passei quatro. Treinando garotos de todas as categorias. Fomos campeões de todas as categorias. Fomos pro Japão, na terra de samurai, samurai, samurai. Pô, nós andamos esse mundo afora. E quem nos deu isso tudo foi o futebol. Deu por quê? Porque é muito simples. Antes, nós exportávamos treinador. Porque eles vinham aqui, viram o nosso currículo e vinham ver o nosso trabalho. Eu passei aqui, pela primeira vez, pra ir pra Arábia Saudita, ao Nasser. Ao Nasser, ao Relau. Às vezes eu me perco, porque é tanto que eu me perco. O jogador que veio me contratar, ele passou aqui 15 dias acompanhando o treino que eu estava no Vasco e jogos nossos. E o que encantou a ele? Porque nós tínhamos uma conversa com os jogadores antes de campo e os jogadores chegavam em campo, vinham e me abraçavam, vinham e me abraçavam, vinham e me abraçavam. Que o árabe é parecido com o brasileiro. Eles querem carinho, eles gostam de carinho. É caloroso. E eles tinham muito treinador europeu. O europeu é secão, meu irmão. Tu vê aí, esses caras que estão vindo aí. Eles que estão aí. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Entendeu? Então, eles sentiram aquele carinho. Eles iam para a minha casa no final da tarde. Quer dizer, é uma coisa muito importante no futebol, porque nós, sem carinho, a gente não chega em lugar nenhum. E os clubes que nos convidaram juntamente com a torcida, que a torcida é que manda, não tem essa. Torcida, clube, e nós temos que vencer. Não vale a pena só, no aperto de mão, um abracinho, um beijinho na tete, que não vai dar certo. Tem que chegar lá e resolver os problemas. Foi por isso que nós chegamos aonde chegamos. E eu dei essa relação de clubes. E eu não vou falar do título, senão vai acabar o programa. E depois eu vou... Corre lá, corre lá. Corre lá no... Entra aí no Wikipedia. Entra lá no meu currículo. Entra lá no meu currículo. Vocês vão ver o que nós ganhamos. Ganhamos um pouco. Não ganhamos um pouco, não. Jó, desses lugares todos aí, do exterior, dizendo, Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, qual foi o lugar que você mais gostou de trabalhar? E por quê? Olha, África do Sul, né? Preste atenção. É. Eu, na Arábia Saudita, eu vi guerra. Aquela primeira guerra que teve, o Saddam estava mandando... Guerra do Golfo? É, da Guerra do Golfo. Eu estava lá. Eu estava lá. Tanto que nós tivemos que sair de lá e ir para Geda, como de carro. Um motorista paquistanês, ou coisa parecida, ou de lá, daquele lado de lado, o Sudão, ou coisa parecida. Foi de carro, da forma de carro. Porra, andamos pra caramba. E eu passei lá por vários clubes e lá me ensinou bastante. Mas o lugar que eu mais gostei realmente foi o Japão. O Japão, né? Pela sua cultura, pela sua maneira de ser, pelo seu respeito. Porra, eles tratam o treinador, não só do dirigente ao jogador, como se fosse um pai pra eles. Eles não fazem nada se não falar com o treinador. Nada. Eles não tinham nem hábito de concentrar. Eu concentrei. Depois eu vi que não precisava concentrar, cara. Eu concentrava. Eles queriam comer uns troços que vendiam lá nesses postos de gasolina. Uns doces que eles comem, umas comidas deles. Do que ir para o hotel que eu quis transar sopa, bife, filé. Eu queria nada disso, cara. Como na Arábia Saudita também, que é uma história muito grande. Depois eu vou dizer porquê. Uma outra história. Então, porque lá era o seguinte. Lá, horário é horário. O Japão é respeito. É respeito. Vocês eram irmãos. Se você fosse mais velho do que ele, mas ele jogava mais com você, esse irmão se machucava pra você jogar. É mesmo? Tem isso. É, é. Você nunca ouviu nisso, né? Não. É verdade. Essa é nossa. Então, são coisas que o... Pô, cara, você não vê no Japão um pedaço de terra que não seja plantada com alguma coisa. Tu não vê isso. Tu não vê isso. E lá é o seguinte. Hoje até começou antes. Estou dando parabéns a você. Lá vai começar 15 horas. É 15 horas. O trem bala vai passar 15 horas. É 15 horas. Não é 15 e 1, 15 e 2, 15 e 3, 15 e 4. É o normal deles. 16 e 3. 16 e 3. Lá é o seguinte. Futebol. Antes do jogo, você reúne você e o treinador com o delegado do jogo. Por quê? Eles não querem nenhuma fase como você vê na beira do campo, xingando aquelas portões. Não querem nada disso. Lá o importante pra eles não é quem vence. É o espetáculo que vai ser dado. Por quê? Porque ter as crianças dele assistindo os jogos, todas estão assistindo, de você se alterar. Você não pode ser um treinador alterado. Tem que ter equilíbrio. Então, quando eu vejo esse treinador que dentro do Palmeiras, cheio de frescura, aquele que esteve no Flamengo também, que gritava, se espernava dentro do campo. Jesus. Lá não tinha. Não vou falar o nome da fera. Mas era isso, cara. Então, eu aprendi assim. Não que eu não seja estressado. Eu era estressado. Mas eu aprendi. Eles me ensinaram assim. Tinha que ser assim. Então, nós viajávamos sempre de terno, de casacão, de coisa. O treinador era o treinador. Eu não chegava lá. Já tinha uma pessoa esperando te dar a chave e ir embora. Não. Hora do jantar no hotel. Dez minutos antes, o time todo estava sentado. Vocês chegavam, eles levantavam todinho. Só sentavam. Na hora que vocês sentavam, eles sentavam todo mundo. Você lembra de algum caso que fugiu essa regra ou não? Lá não existia isso. Não, né? Não existia. A cultura... A coisa lá é tão importante. É tão importante que quando eles atingem um cargo público, se eles erraram, você vê o que eles são capazes de fazer. Uhum. É. Eles... Verdade. Samurai. Mas são isso. É aqui, é aqui. Não tem muita conversa. Salário lá é dia 5? É dia 5. Sabe como é receber salário? Eu ia no banco? E eu tinha um... Cartão? Não, uma coisa... O carimbo. Carimbo, aham. Que tinha alguma coisa lá que eu não sei o que era. Não me pergunta o que eu não sei. Eu andava com aquele carimbo. Uhum. Aí eles escreviam lá, tudo lá. Já pônei. Dava o papel, pegava e fazia assim. Tum, com carimbo. Então, ele me pagava. Acabou. Ponto. Acabou. Agora, tem alguma... Lá é o seguinte. Vou ir mais no caso pra eu não me prolongar mais. Dirigiu, não beba. Não beba. E acabou. Se você for estrangeiro, você é deportado. Se você for japonês, você é preso. E acabou, cara. Não avance sinal. Vai passar uma senhora de 80 anos como vai passar uma criança de 4 anos andando de bicicleta. Deu amarelo, você... Amarelo, posso passar. Não, não passa, não. Não passa. Um dia... Conta só essa história rapidinho. Claro, todas. Pra enriquecer o programa. Nós íamos pra um campo que nós treinávamos. Nós mudávamos roupa num lugar e íamos pro lugar pra treinar. Eu passei várias vezes pelo mesmo lugar. O cara fala, para, olha pra um lado, olha pro outro, não vê ninguém e você vai embora. Nunca passou nada. Nunca aconteceu nada. Nunca passou um mosquito, uma barata, um rato, porra nenhuma, um cachorro, nada. Aí um dia, eu se irmei e falei, quer saber uma coisa? Desculpa, eu vou parar o cacete, eu vou passar direto. Passei direto. Quando eu passei direto, eu olhei no retrovisor. Porra, veio uma moto mais de cima. Parecia uma árvore de Natal, piscando de tudo quanto é jeito e falando pra eu parar. Porra, como é que eu vou parar? O cara fala japonês, eu não falo porra nenhuma. Não falo nem o português correto, como é que tem que ser, pô. Não sou a Baixada do Jassi, pô, que eu escrevo livro, eu li uma portuguesa. Eu fui direto pra onde a gente mudava de roupa, que não era longe. A moto veio atrás de mim. Rapaz, percepção. Já ligando, mandando parar o alto-falante. Para, 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 para. Eu não estou entendendo, pô, eu vou embora. Já ligando o tradutor. Assis, desse aí, desse aí, desse aí. Parei. A moto parou atrás de mim, o cara puxou uma caneta, puxou o negócio. Falei, porra, Assis, o que ele está escrevendo? Ele falou, fica quieto, não fala nada. O cara escreveu, 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 escreveu e tirou. Deu na minha mão, foi embora. Falou nada. Ali tinha uma data Que eu tinha que ir ao banco Pagar a multa Eu paguei a multa, porque avancei o sinal E paguei a multa Porque era pra 30 ou 40 Eu fui 50 de excesso, porque eu fui fugir deles Porque eu não obedeci a parada deles Ele pagou a multa Tive que ir no banco Até tal dia pra pagar Se eu não pagasse Estavam com todas as anotações do carro Eles iam me procurar pra me deportar do país Porra, não tem conversa Tem regulamento É lei, é lei Aqui tem regras É o que nós estamos precisando E futuramente vocês vão saber porque eu estou falando isso Isso aí é um papo futuro Começou a resenha altíssimo nível Com essa aula Do que é trabalhar no Japão, viver no Japão Seguinte, mandou o superchat Eu paro tudo e leio agora, qualquer valor Manda aí o superchat, dá o like A audiência já está maneira demais, queremos ainda mais Então voadora no peito do like Dê o like Sobe a audiência aqui da nossa resenha Se inscreva no canal Deu like Vem com a gente Dá o like aí meu parceiro Papai Joel está na área com a gente Agora ô papai Em relação a isso A esses países que você trabalhou Acho que a maior experiência Não sei Pelo menos de conhecer alguém Foi E que foi Uma cena que me emocionou Quando eu vi Assim que foi quando você conheceu O Nelson Mandela Na África do Sul Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Na realidade Nós fomos para dirigir A seleção da África do Sul Isso A África do Sul no cenário mundial Ela era número 86 E num mundo africano Era número 18 Olha só Olha a responsabilidade Nós começamos a trabalhar O que que aconteceu? Nas Copas das Nações Nós fomos terceiro colocado Eu perdi para o Brasil de 1 a 0 A Copa das Confederações Daniel Essa você está me devendo E perdemos para a Espanha Do Tic Tac De 3 a 2 Na prorrogação E antes um pouquinho da prorrogação Se meu jogador não treme Eu ganhava da Espanha Talvez se eu tivesse ganho da Espanha Eu não estava hoje aqui Eu estava na Europa Tomando uma bela champanhe em Paris Por quê? Porque porra Era uma coisa Foi uma coisa Que Porra acima da expectativa deles E O povo africano Ele é Acima de tudo Eles adoram brasileiros Eles gostam de brasileiros E são gratos a brasileiros E eles procuram imitar Jogar com o futebol brasileiro E como eu falei para você O brasileiro é mais dócil Para se dar com outros povos O brasileiro faz o que Treinadores europeus não fazem Não fazem Não penso que o cara vai chegar E vai sair Não vai Mas não vai mesmo Vai sentar mesmo Não vai sentar E eu brincava muito com ele Do meu jeito Ele do jeito dele A gente brincava Conversando Nós ficamos amigos Então porra Lá o sentimento é muito grande Até que chegou Em quem? No pai de todos Que é o Nelson Nelson Mandela Que me chamava de senhor Cote Porra, de senhor Cote Moral Veio dentro É uma pena que naquela época Eu não tinha telefone Para bater fotografia Ou coisa fotografia Nós cantando Porque o sul-africano Eles cansam muito Dentro do vestiário Nós íamos Nós voltávamos do ônibus Nós íamos Até tinha um vídeo Não sei se eu tenho A gente indo para o estádio A gente de mão dada Cantando Tá lá 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 Cantando Eles cantam muito O estádio cantam muito O buvuzela Eu tenho uma buvuzela Tá aí lá em casa Os caras começam a encher o saco Eu tô com ela Eu venho falar de por exemplo Que eu pão Enche o saco deles Eu tô aqui agora Só pra encher o saco também Então a coisa ficou muito importante Até que nós tivemos O respeito E a oportunidade De irmos aonde O senhor Nelson Mandela estava Eu vi o filme dele, cara O filme dele é uma coisa Diferente Ele forte No meio da rua Correndo Defendendo uma causa Ele E prenderam o cara Levaram ele para um lugar Eu fui lá onde ele foi Foi preso Porque A África do Senhor é o seguinte Quando faz calor Faz calor Quando faz frio Faz frio Lá não tem meio termo É zero igual É 40 É isso aí E nós fomos pro lugar Que ele ficou preso Era um Um cimento Que botavam no frio Pra ele dormir Com uma coxinha Tu olha pra ele O olhar dele é penetrante, cara De uma energia positiva Porra Cara Foi impressionante E até hoje Eu guardo Eu tenho uma fotozinha Que eu fiz uma foto Até pra colocar lá em casa Quando a energia Não tá muito forte Eu olho pro cara Eu olho pra ele Eu falei Esse é o cara Foi muito bacana Em termos de aprendizado Foi muito bacana Em termos de conhecimento Foi tudo Conhecer um povo Porque Os que governam o futebol Eles tinham que fazer Uma Copa do Mundo lá Tem jogadores africanos Espalhados por esse mundo inteiro Só que eles Precisam que nós deixamos lá Foi o nosso ensinamento Pra eles saberem se preparar Porque no momento Que eles se prepararem bem Eles chegam Eles jogam Eles jogam futebol O futebol De dibre De finta Os campeonatos lá São São difíceis Entre eles Mas eles não se preparam Lá Na base Porque pra você dar Uma árvore forte Com muitas frutas boas E ontem mesmo Eu tava assistindo Um programa A semente Como é que eles estão vendendo As árvores já prontas O que que eles fazem Em vez de botar Eles começam a preparar A árvore lá Pra depois venderem Pequenos negócios Grandes empresas Grandes empresas Pequenos negócios Negócios assim Você viram ou não? Sim, sim Eu vejo tudo Tô homem Tô aqui Mas tô homem Tô homem Porque o canal Tá bombando por aí Em algum lugar Então a técnica E o futebol Se nós não partimos Pra isso Nós não vamos chegar Mais a lugar nenhum Agora tem que botar Dentro do futebol Quem entende Quem conhece Do futebol Agora não é chegar As pessoas não te conhecerem E acima de tudo Provogarem qualquer coisa Diferente Não vamos chegar Em lugar nenhum E ver que a nossa queda Tá assim Os clubes estão falidos Por quê? Vão pra dentro do futebol Só por interesses financeiros Não vão pro conhecimento Ou divulgar o futebol Eu fiz a minha parte Eu andei o mundo Pra divulgar o futebol brasileiro Agora Agora o Maracanã Vem me dar um prêmio Como o maior vencedor Dentro do Maracanã Agora Graças a Deus Que lembrado Porra, não adianta Depois que eu morrer Eu vou fazer um bucho pra ele Eu quero porra de bucho Meu irmão Porra, agora que eu quero bucho Agora, eles deviam fazer Que eu não quero Que eu vou Tudo bem, eu pago Um local Uma carteira Que foi muito importante Pra história do Maracanã Pra eu ter um cara Pra eu ir lá ver Do jogo Eu vejo o jogo toda hora Hoje eu vou ver a copinha Que o Vasco vai jogar Às 8 horas da noite Eu vejo tudo Amanhã eu já vou ver O campeonato O campeonato lá Europeu Que vai jogar o PSG Pro Real de Madrid Eu acho Não me engano Um negócio assim Quer dizer Eu acompanho a minha vida Futebol Agora tem que dar valor Quem tem valor Tem tantos craques consagrados Mal de vida E fizeram tanto pro futebol Isso é outra história Vira a página E vende o peixe Vamos lá Contamos a história Da África do Sul Encontro do Joel Com o Nelson Mandela Tem essa foto lá Que eu imagino Que representa muito Pro Joel Falou que olha Pro homem Sente a confiança E essa parada aí Agora o seguinte Galera já participando Com o Superchat Vai mandando o Superchat Daqui a pouquinho Eu tô lendo Qualquer valor Qualquer valor Eu paro tudo E leio Já já Lendo o Superchat Por aqui Beleza Manda Mas manda chocolate Não manda espinho Já paguei 50 anos Vai devagar E o seguinte Rapidamente falando Da nossa parceira Que não é nossa patrocinadora É nossa parceira Forneria Original Joel De noite tá chegando Uma pizza dessa Na sua casa Mandar pra Adre também Show de bola Papai até chora Forneria Original Não é nossa patrocinadora É nossa parceira Um abraço Pro seu Forneria Pra dona Forneria Tamo junto Seguinte ó Valendo o cupom Charla10 Beleza Você bota lá 10 O cupom Charla10 Ganha 10% de desconto Aqui na tela Tem o QR Code Da Forneria Agora você não pode pedir Mas já aponta Pro QR Code Que você cai no delivery Daqui a pouquinho 5 e meia Você pode pedir Sua pizza aí Beleza Chega na sua casa Cupom Charla10 Botou lá Ganha 10% de desconto Na faixa Em qualquer pedido Beleza Tamo junto Um abraço pra galera Da Forneria Original E não se esqueça É sempre bom lembrar Canal do Joel Que também é o nosso parceiro Se inscreva aí No canal do Joel Parceria total Parceria total Tamo junto Vou dizer logo A pista que eu gosto Mista Bem molhadinha Fininha 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 Pra papai não engordar Que papai tá fazendo Uma força danada Qualquer coisa Vai lá no nosso canal Canal do Joel no Youtube Isso Vale a pena Mas tarde tá chegando Na sua casa Sabia no canal do Joel O que que acontece Todo mundo gosta Todo mundo vê Todo mundo vê Todo mundo gosta É isso Tá esperando o que Vem com a gente Cara Aqui é fogo A propaganda sai É o homem do marketing Meu parceiro Cola lá Canal do Joel Se inscreva no canal E assiste os vídeos Que vale muito a pena Beleza Joel Aqui a gente vai misturando Os assuntos É assim mesmo Não tem jeito Vou falar uma coisa pra você Eu sou reflexo Como do programa E do nosso programa também Quando a gente faz aqui A verdade Nada mais do que a verdade Justamente a verdade Porque senão Não interessa o nosso público É O que nós passamos O que nós vivemos E nós criamos esse canal Pra isso Porque eu não poderia deixar Dentro de uma gaveta Essa vida toda Esse mundo todo Que nós vivemos Que não foi pouco Não pra divulgar Pra falar pras pessoas Tipo os mais jovens Não é dar conselho É pra dar experiência Porque a vida é feita de experiência Então é por isso Que nós Viemos aqui Fizemos questão de vir aqui Conversar com vocês hoje Pô, show de bola A honra é nossa, né Agora vamos aproveitar Que o Diego Mandou um superchat Diego, palmas pro Diego aí Mandou um superchat Show de bola Primeiro superchat aí Da nossa live Vai mandando superchat Que a gente lê aqui no ar E você tem vários jogos Históricos, óbvio E com todas as torcidas do Rio O primeiro que chegou aqui Foi um cara do fogão Botafoguense E aí ele te pergunta O que mais emocionou você No jogo contra o Flamengo Óbvio, 2010 Decisão da Taça Rio Botafogo ganhou os dois turnos E foi campeão carioca O que mais emocionou você, né A cavadinha do louco Triscando a trave Ou a defesa do Jefferson No pênalti do Adriano E aí depois ele pergunta Sobre a parada do Somália também Ah, que você Crito Somália e tal Primeiro sobre o A cavadinha Ou o pênalti do Jefferson Eu não vou ficar em cima do muro Mas uma coisa faz a outra O gol do Abreu Foi que nós ajudou o título E a defesa do Jefferson O Flamengo faz o gol Também O Flamengo ganha o título Então aí eu tenho que dividir Mas não resta dúvida Que as duas eu tenho uma história Na cavadinha do Abreu Quando ele fez aquilo Eu desmaiei Porque eu não tava no script Pra ele fazer aquela porra E ele fez Ele não treinava isso? Ele é temoso Hã? Ele não treinava essa parada Treinava Treinava O Abreu Ele é o seguinte Ele é ele É ele Então ele faz as coisas Que deu E ele fez Porque ele tinha confiança Porque se ele não tivesse Eu não ia fazer Porque senão ele não ia estar Na história que tava no Botafogo Ele falou isso aqui, né Entendeu? É, tinha que ser o lance emblemático E ele tinha confiança Com certeza Ele pensou antes Porque quando eu entrei no Botafogo Essa história O Botafogo tinha perdido pro Vasco Uhum De seis E o Louca Abreu Entrou e tiraram ele Entrou e tiraram ele Então ele tava mordido E nós criamos um time Um time Porque o time não adianta Você ter bom time, cara O importante é você ter um grupo Que se respeite Que vai cumprir Aquilo que tá determinado Vai ter o que? O que eu aprendi no Japão? Regra Disciplina Senão a gente não chega Em lugar nenhum Nós não estamos ali De brincadeira Eu não vou pra lá Pra fazer brincadeira E eu entrei Numa Segunda Parece À noite Quarta-feira Nós viemos jogar em São Januário Vemos um jogo Só Deus sabe como Só Deus sabe como Tinha um torcedor Tocando uma gaitinha Encarnando Tinha faixa pra tirar todo mundo Eu falei Pô, que isso, cara A coisa tá feia Nós viemos 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 E nos armamos Nos ajeitamos Aí ficou aquele Aquele equipe Quase que imbatível E ali Nós fomos criando E aconteceu Várias e várias E várias E várias histórias Dentro do nosso grupo Mas ficava ali com a gente Não tinha marra Não tem essa E cada um Dependendo um do outro Nós fomos nos ajudando Qual foi a outra pergunta Que você falou? É, mas sobre isso ainda Era do Vou chegar lá Na do Somália Mas você falou muito legal Do louco, assim Essa questão dele Tá mordido Nesse início de campanha Pra quem não lembra 6x0 O Botafogo, inclusive Aposentou uma camisa Só usou naquele jogo Era cinza Cinza e preto Eu vou contar uma história Pra você Teve um torcedor Que Queimou a camisa Queimou a camisa Queimou a camisa Eu fiz um pedido a ele A esse torcedor A general severiano Que nós íamos Dar uma camisa autografada E ele ia ter o orgulho De botar a camisa Até nós chegarmos Aonde nós pretendíamos chegar Ele foi E não foi sozinho Foi ele A esposa E os dois filhos dele E nós demos uma camisa a ele Ele vestiu Emocionado Falou Vou honrar essa camisa Até o final E eu vou Claro Nós fomos campeões Não teve erro Foi aposta Magnífica E sobre a relação Que você tinha com o louco Rapaz Era a melhor relação possível Mas só que As pessoas gostam De criar atritos Nós não tínhamos atritos Nós tínhamos divergências De opinião Ele tinha dele Eu tinha a mim Mas como é o seu treinador Eu mando Vou fazer o que Eu falei pra ele um dia O dia que tu for treinador Tu fala Aqui não Você joga E eu treino E nós ficamos amigos Demais Tivemos agora no Uruguai Ele queria fazer um churrasco Na casa dele Mas não tivemos tempo Foi naquele jogo do Flamengo Corrida Avião Aqueles negócios todos Ele veio ao Rio No jogo de despedida do Túlio Isso Me ligou do Uruguai Pra ser o treinador Do time dele Eu falei Porra olha Você não vai jogar Aí não vai ter jogo Porra Você vai me barrando O dia que eu estou te chamando Não sei Tudo pode acontecer Essa era a nossa relação Ele me convidou Pra nós irmos Aonde ele estava hospedado E nós lá Colhamos uma entrevista Muito boa Que vai sair no canal Do papai agora Semana que vem Já deve estar aí no ar E a torcida do Botafogo Está simplesmente Enérgica É doida pra ver O que aconteceu Muita coisa E tem o livro dele Vou fazer propaganda Tem o livro dele Também que está ótimo E sobre isso Dia da Cavadinha Maracanã lotado O Botafogo vinha De um É uma sequência De vice-campeonatos Três E eu estava do outro lado Pior não é isso É E aí vem esse jogo Contra o Flamengo Eu queria que você Lembrasse Falasse pra gente Assim da sua Da sua visão Da Cavadinha Assim Como é que foi Ele desmaiou Tem quantos anos? Foi 2010 Então já temos aí Vamos lá 11 12 Quase 12 anos 12 anos Eu não sei o que eu comi ontem Se eu comi ovo Eu comi rabado Você quer que eu me lembre Em 2010 Mas o que eu me lembro É o seguinte Nós viemos sempre Jogando bem Contra os três do Rio O Vasco Todos os três Se você ver aí Foram campeões Não sei de que Alguma coisa Sim E o Botafogo Pretendendo ser campeão Que a última vez Que eu estive lá Fui campeão também Acho que 2007 2006 2007 Alguma coisa parecida E nós chegamos Nós chegamos E chegamos até a final Chegamos a final Ninguém chega a final Por um acaso Entendeu? Ajeitou aí Vai lá Tem a moça Tem a moça Deixa eu ter mais Pronto Já peguei Então o que que acontece Nós tínhamos uma maneira De estar E nesse jogo Eu posso Até falar do negócio Do Somália Sim Somália Somália é um dos muitos Filhos que eu tenho Em todos os clubes Que eu passei Toró Somália Um Bena E vai por aí afora Todos eles Tanto que eles Criaram esse apelido De Papai Joel Não foi ninguém Da imprensa Não foi nada Foi o jogador Que criou O jogador Que me colocou Esse apelido E o apelido Pegou Porque nenhum jogador Vai me chamar de pai É a toa Ele quer dar porrada Se ele não jogar E não tinha essa E o Somália Nós criamos uma situação Para ele Porque o Fluminense Com o Léo Moura O Fluminense Com o Léo Moura O Flamengo Com o Léo Moura O Fluminense Que viajou Foi para fora Lateral E me agredi ali Porque ali eu agredia Porque o meu lateral esquerdo Era muito agressivo E eu precisava De um cara Mariano 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 E eu precisava De um cara Mais marcador Para anular o Mariano Porque no jogo Fagner Fagner no Vasco Fagner Mariano E Léo Moura Aí o que eu fiz Somália Meu filho Você quer jogar Meu filho Quero papai É o seguinte cara Você vai fazer O que o papai Está falando Se você fizer Alguma coisa Que eu não estou falando Para você O papai vai te tirar Como está te botando Está de acordo Estou de acordo Aí o sacanão Do Somália Falar Deu um chute no gol Aí eu falei Um palavrão Não precisa falar Meu amor querido I love you Somália Querido Volta Pô Só tem um palavrão É Chama o Somália Aqui Assim 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 Assado Se não Eu vou tirar Ele já veio Correndo Não vou passar Tu não vai passar Porque eu vou te tirar Não Vou te tirar Vou te tirar Mas ele me ajudou A me dar o campeonato É verdade Porque não era a posição dele O Somália Era mais do que um coriga Para mim Que eu colocava De lateral Direito Fazia gato sapato dele Fazia ele de Somália Tanto que todo mundo Queria ele Se você abandonar o papai Você vai se arrepender Não Não vou lhe abandonar Então tá bom E ele foi fiel Comigo até o final É um Um dos muitos E muitos jogadores Que eu adoro Que eu tenho aqui No meu coração Como filho Como todos eles Como o Ives Como o Toró Como o Bina Como todos eles Que passaram Antônio Carlos E vai por aí afora É muito filho Não pode lembrar Todo mundo Mamãe Vê se ajuda aí É muito filho Que mamãe Cara Olha É uma das grandes Recordações Que eu tenho Na minha vida Um grande amor E carinho Que eu tenho Por esse jogo Tanto Que foi um dos primeiros Dentro do canal Que nós fomos buscar Em São Paulo Para entrevistá-lo Um dos primeiros escolhidos Quem é que eu quero? O Somália João Eu vi que você gosta De trabalhar com jogadores Que são engraçados Talvez polêmicos Por que esse perfil? Eu gosto de trabalhar Com jogadores Que são disciplinados Que vai cumprir Com aquilo que eu vou fazer Não é isso Eu trabalhei Com muitos jogadores Que ninguém gostava De trabalhar E eu gostava De trabalhar Como sempre trabalhei Posso falar alguns Para vocês? Não Pode Romário Vou logo escalar Logo Romário Edmundo Para nós acabar O Edmundo É Souza Centroavante Trabalhei com eles todos Cara Eles todos eu conheço Eles todos passaram aqui Eu tenho o prazer De falar deles Quando você tiver Uma pergunta Quem sou eu Eu sou aqui Eu não finjo Ser amigo Eles vão me reconhecer Como amigo E depois me reconhecer Melhor ainda Como pai Aí foi Fofio Porque eles jogavam Para mim É isso que é importante O que eu pedia Para eles fazerem Eles faziam Por isso Quando você falou Disse Eu falei Não Dependo muito Do clube Que me contratava E dos jogadores Que faziam O que eu pedia Eu fazia coisa Do arco da velha Eu treinava alguns Dois períodos Outros de um período Do goleiro É uma história Aí tu não vai saber Tudo Quer saber Quer saber Manda Vai no canal do João Cara do mar Não tem jeito Agora o seguinte Joel Em relação a cavadinha Você falou que você Desmaiou O meu anjo de guarda Não quis nem ver Foi fazendo vestiário E eu olhei Mas não viu Falei Porra Não vai fazer isso Comigo Abreu Eu chamei de Abreu Aquele maluco Não tem porra nenhuma Abreu Tu não vai fazer isso Comigo Abreu 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 Ai E a bola Triscou na trave Rapaz Só faz aquilo Quem sabe Ele falou Ele falou aqui Que quando a bola Triscou na trave Os culhões vieram Na garganta Os culhões Mas aí entrou E um abraço Mas ele é fantástico É Ninguém joga Em 30 clubes Como ele jogou Ninguém joga Depois dos 40 anos Como ele jogou No mundo inteiro Tem que respeitar E ele Futuramente Com certeza Ele vai assumir Ou já assumiu Lá no país dele Ou entre o país Ele tem vontade de ser No Botafogo Tem Abreu Não vai nessa Abreu Abreu Vai até aqui Daqui pra lá Não vai Não porque Eu tenho muita vontade Olha Então vai lá ver O que que é Mas aí Quando acabou o jogo Você falou alguma coisa Pra ele Você quis matar Eu tinha um beijo Matar ele Me dá o título Vamos matar o jogador Eu tenho que dar um beijo nele Um beijo nele Vamos festejar Cara Mas nem passou Pela cabeça Nada Que Eu tinha que beijar Ele e o Jefferson Os dois juntos Os dois eram filhos É outro filho Que eu tenho Os caras são muito amigos Porque o Botafogo Ele tinha três grupos Tá Com todo respeito O clube dos Que rezavam Tem horário pra rezar O clube O time dos garotos Que era a prata garoto Que tava chegando no clube Tinha Caio E tinha Caio Tinha galera A galera E os clubes dos bandidos E tinha os bandidos Tinha que dar bem com os três E não tinha sabar Sabar Quando você ficava olhando Olhava logo Foi bandido Se o bandido concordar O rezador Eu me defendia E os garotos me defendiam Senão ia porrar os bandidos O bandido tinha que entrar na linha É Nós concentrava uma linha Rapaz Em general severiano Sim Nós concentrava uma linha Dormia todo mundo junto Perto um do outro Era família cara Sentava todo mundo na mesa Era uma coisa que eu tive que fazer Alguns educativos Que eu não vou falar Se você quer saber Você vai ser obrigado Elay Uma historinha não pode não Dar uma Enquadrada Uma historinha Eu encontrei Eu encontrei com um garoto Com um garoto Um rapaz Agora foi aonde Eu não sei se foi num jogo Que eu fui ver Ou foi agora Num treino que eu fui ver Que era um goleiro E esse goleiro Do Botafogo Do Botafogo Mas era um garoto Não era um titular não Depois foi jogar em outros clubes E gostava de comer pipoca Vai gostar de comer pipoca Num cacete Meu irmão Porra Eu emagreci O cara Pra gente de concentração E comer pipoca Eu chamava ele De cometor de pipoca Aí quando o cara Começava a querer estalar pipoca Eu falei Pode ir pro quarto dormir Eu falei Mas eu vou sentir o cheirinho Vou ser obrigado A ver que vai sentir o cheirinho Na tua casa aqui não E agora eu olhei pra ele Eu falei Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Cabeça falha Do papai Como eu falei Não sei nem o que comigo Eu sou comedor de pipoca Vamos lá embaixo Comprar um saquinho pra você Rapaz Eu não fiz futebol Jogadores Eu criei amigos Isso é legal E hoje Agora mesmo Saí de um lugar Que um cara falando De um jogo Chamando Pituca Que jogou comigo Num juvenil Do Vasco E teria muita vontade De falar comigo Eu vou Eu vou dar um jeito De encontrar com ele Pô, show de bola É um garoto Porra Eu criei amigos Cara Criei amigos E sobre isso Aí eu puxo por um jogador Que agora é técnico E aí um outro Uma outra data marcante Eu tô falando de 1995 Gol de barriga E o cara é o Renato Gaúcho Então assim Queria que você falasse um pouco Sobre O que você acha do Renato Hoje E como era a convivência Com ele naquela época Do Flu A convivência com o Renato Foi a maior convivência Possível Que a gente Chegou a ter E Como jogador Foi ídolo No estado dele Campeão Campeão do mundo Deu um título mundial Ponto Não se fala mais nada Fazendo gol Fazendo tudo Ponto Quando nós o trouxemos Pro Fluminense Ele veio do Atlético Mineiro E foi um jogador Acima de tudo Disciplinadíssimo Fazia o que era Pra ter sido feito E fez Se não Não ia ser o ídolo Que foi Um grande ídolo E como treinador É um baita De um treinador Você não pode Querer analisar Um treinador Porque talvez Ele não tenha feito Um bom trabalho Tem coisa que o Santos Não bate Não bateu E ele vai voltar Volta por cima Com o Libertadores Ganhou o campeonato gaúcho Ganhou o cacete Ganhou o brasileiro Porra Não deu certo Não deu certo Agora não vão crucificar o cara Porra É mole né É É mole Ele já tá batendo nele Acho que até demais Vamos dar um tempo Galera vamos dar um tempo Meu irmão Vamos dar um tempo Gosto dele Particularmente falando Não só Como técnico Como jogador E particularmente Como homem Como pessoa Eu chamava ele Até de um apelido carinhoso Chamava ele de meu baby Meu baby Meu garoto Minha criança Eu gostava dele demais 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 Gosto dele ainda demais Renatão Calma que tudo vai passar É Tá passando Já passou a trovoada Já passou a chuva Agora tá passando Aquelas nuvens escuras Daqui a pouco Vai clarear Papai precisa te ver Hoje é uma dica hein papai Você tá em Copacabana Vai limpar É Mas tô deixando ele esfriar um pouquinho Eu sei onde ele anda Pô Quer fugir do papai Aqui no Rio de Janeiro Olha esse irmão Dão teco no pé dele Agora É Esse dia Que ele Te deu um título também Que é o gol O gol de barriga Queria que você falasse um pouco Sobre esse dia Flamengo Milionário Romário Sávio Branco na lateral esquerda Jorge Luiz Fluminense mais trabalhador Então E o gol do Renato de barriga E aí Aquela final O que você quis dizer como um trabalhador Trabalhador É um time que investiu um pouco menos Não Nós não investimos nada Nós fizemos um time catado Essa é a verdade Vou dizer o time pra você Pra você nunca mais esquecer Na sua vida O Ellison Era do Fluminense É O gol era anos Anos O pessoal não gostava muito dele Não gostava dele Eu bati nele Lateral direito Ronald De onde ele veio Baba 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 Lá em cima e um dia dei dinheiro fortinho, gordinho tá fazendo o que? não, tô correndo na praia que eu tô, não sei o que eu falei pra mim, tem que emagrecer, cara tem que emagrecer com esse bundão bundão é essa bicha de escola de samba Quasaguelo Quasaguelo era o vou pensar aqui era o que veio do Curitiba começando de novo, você parou o áudio no Lima Lima veio da onde? Lima veio do esporte aí você encontrou com ele na praia na praia, lá em cima o que você tá comendo muito caranguejo gordinho, copadinho cara, tu não é mau jogador não, mas se você emagrecer não vai chegar em lugar nenhum com esse bundão vai ser sambista, é melhor o Quasaguelo, depois eu me lembro o lateral esquerdo era o Lira que tava na lista dos 11 condenados Fluminense também teve isso, 11 condenados sorlei o Quasaguelo era reserva no Curitiba eu trouxe o Cabeça Diária Márcio Costa Márcio Costa rapaz, a gente tava no tornozeiro vocês não sabem, eu vou dizer pra vocês vocês tão querendo que eu me lembre coisa de 10 anos tô me lembrando coisa de mais de 20 anos pra vocês Márcio Costa fez um bom sucesso eu fiz um treino numa peneira eu vi aquele cara cheio de fome é é esse que eu quero e o outro o Dejaí foi um dos melhores segundo ano que eu conheci é um dos melhores segundo Cabeça Diária que eu conheci ponto ponto a direito é o Ailton que trabalhou com com o Marcão agora ele veio do Japão que cara de grupo tinha super 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 évio super évio é e tinha o Leonardo eram os dois um com o outro botava um, botava um de o nosso querido Renato Renatão e na ponta esquerda o Rogerinho que tava na lista dos ondas e condenado ao Fluminense esse era o nosso time e fora Cadu e outros jogadores que estavam na reserva essas coisas eu não vou me lembrar de todo mundo também é querendo demais senão virava uma enciclopédia mas era um time cara porra pra ganhar da gente tinha que fazer isso se não transpirasse não ia ganhar da gente mas não ia ganhar mesmo é não tinha como aí chega na grande final contra como você disse um time que você monta né é um catado como você disse contra um time não é que o Flamengo jogava pelo empate e jogava e com a vantagem exatamente que a vantagem do empate nós tínhamos que vencer o jogo o Maracanã realmente tava lotado tinha 80% flamenguista e tricolores 20% fanáticos fanáticos então eu vou só contar uma passagezinha pra estourar esse negócio eu pedi a torcida do Fluminense pra nos levar pro Maracanã nós concentrávamos ali no Leme e pandei pra esperarem não pense que você ganha título você ganha no dia do jogo título você já vem preparando esse e as minhas palavras com alguns jogadores que eu ainda lembro no dia da pressão eu falo assim eu já estou preparado será que você está preparado? vai ser campeão, meu irmão é isso aí e a torcida do Fluminense nos esperou na Avenida Atlântica nós fomos com ônibus e entramos e nos levaram pro Maracanã que é coisa melhor do que isso? pô nos braços da galera, né? é arrepiante e cada clube desse é uma história e aí o chute do Ailton e a barriga do Renato rapaz, esse chute foi o seguinte o Ailton era proibido de chutar perna esquerda que perna esquerda ele errava eu acho que ele lembrou o anjo de guarda avisou ele não chuta com a esquerda não ele debrou pra direita que ele debrou pra esquerda e ia bater aí o cara pulou ele cortou de novo ali sentou o cacete esse gol de barriga deu uma propaganda numa churrascaria da época que nós fazemos comercial na época o porcão na época o porcão tinha o bonezinho é, o bonezinho o famoso bonezinho cara porra, meu irmão aquilo deu uma repercussão danada que a gente sempre tava lá o pessoal batendo fotografia a gente usava boné a gente tinha camiseta era bancado pelo nosso querido saudoso saudoso não que não morreu que ele agora tá qual é a churrascaria que ele tá agora? é a Marcelino que ele que ele bancava a gente aí se viu de propaganda porra, foi demais mas o Ailton fala que foi gol dele ele fala não o gol é dele o gol é dele na súmula na súmula pô, mas e o Renato quando sabe isso? o Renatão é outra história deixa isso pra lá não interessa a importância de que nós ganhamos quem fez o gol não interessa quem não fez o gol foi a torcida foi a diretoria pô, foi todo mundo você viu na hora o toque de barriga ou não? vi tava na beira do campo ou viu? acho que foi direto não, não é o seguinte Maracanã aqui eu tava aqui do outro lado do gol e o gol foi do lado da torcida do Flamengo quando ele cortou ele bateu muita gente bateu alguma coisa aconteceu que eu vi o time do Flamengo todo levantando o braço mas só que tinha um goleiro e tinha um jogador do Flamengo dentro do gol, cara é pedindo impedimento do Renato pedindo impedimento aí eu vi correr quando eu vi correr o bandeira correu sabe onde eu parei? no meio de campo abraçando o mesmo mundo pô vai parar onde um gol desse? para uns 40 e guaguaguá pô aí já tava no meio de campo agora fecha fecha a casinha e um abraço e deixa acontecer sensacional dois gols históricos do futebol carioca o técnico tá aqui foram dois foram dois momentos históricos Botafogo Fluminense num clássico e tem um também que é tão histórico quanto que é o do Vasco que é aquele título de virada na casa do Palmeiras o Vasco ganhou o primeiro jogo perdeu o segundo e o papai Joel chega pro momento final na época houve uma troca no comando técnico do Vasco é difícil falar mas tem alguns que é mais emblemático eu quero deixar aqui aqui patenteado que esse título eu divido com o Osvaldo que é um professor igual a mim ele começou o trabalho e eu terminei como eu tenho um título no Fluminense que do outro dia eu falei pô eu sou campeão também eu não sabia bota no meu currículo um título de Copa do Brasil que o Renato ganhou e ele nunca disse Renato eu vou te pegar na próxima nunca disse o meu sentido comigo porque que eu deixei o time pro outro lado e o Osvaldo deixou o tipo com uma questão de direção que eu não vou estar no mérito do assunto nós chegamos que nem nós chegamos foi sentido Botafogo chegamos num domingo de tarde aqui em São Cristóvão é que o o Isaías Isaías não quem ligou foi o Romário o Romário falou comigo eu falei pô tá me ligando eu tinha visto o jogo dele no sábado eu acho que foi contra o Cruzeiro o Vasco tava ganhando de 2 a 0 e o Cruzeiro empatou eu acho que foi nesse jogo que o Pedrinho machucou essa contusão que ele teve séria o cara deu um carrinho lateral direito eu acho que foi nesse jogo e aí eu atendi depois do jogo eu falei mas pô pra me ligando porque ele peixe você não quer trabalhar não eu falei porra quero tô em casa fazendo o que fazendo porra nenhuma tô coçando as costas e aí e aí fica calmo que o meu é manso aí ele me botou na linha com o doutor Eurico que o Deus eu tenho um bom lugar um dos grandes dirigentes que eu tenho na minha vida de todas as vezes que eu fui pro Vasco foi ele que me contratou e com ele eu não tinha conversa era apertar a mão tá fechado tá fechado acabou e combinamos no domingo ali na no adegão português almoçarmos e no telefone de sala falei que dia que nós vamos se apresentar que eu vou me apresentar pra falar no domingo falei domingo é no domingo fechei o contrato com ele tudo de boa papo reto então é o seguinte foi no papo reto não me deveu um tostão o que eu assinei ficaram me devendo até pouco tempo aí e aí acertamos fomos pra São Januário recebemos o time lá todo mundo olha eu vou tô me apresentando aqui é isso isso e isso no outro dia viajava e nós vamos pra São Paulo que o bicho vai pegar tropa de elite o bicho vai pegar é aquilo agora vai pegar e pegou mesmo rapaz e que jogo? jogo histórico tanto tá na história tá no Guinness né tá não sei o que pedi não eles botaram tinha como acreditar que aconteceria aquele final? amigo tu só acredita numa coisa que sirva de exemplo pra você na morte o resto tudo é possível e ali se você realmente se você for firme correto e competente que não adianta uma coisa carregar a outra vai faltar sempre um enredo nesse samba eu conheci o Vasco não pense que foi o mar de rosa a chegada sempre tem um atrito mas tem que ter o que? disciplina tem que ter ordem não adianta não adianta você chegar e blá 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 não tem blá 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 aqui tem leis e as leis tem que ser cumpridas acabou e não era um time qualquer era um time cheio tinha o romário tinha o viola os dois juninhos os dois juninhos tinha o júnior baiano tinha o zagueiro do botafogo um magrinho que eu adorava muito ele depois eu me lembro daqui a pouco a galera lembra zagueiro é zagueiro central porra era um time Géder não não Géder não Géder era do júnior do Vasco conheço bem o jogador tinha um garoto que eu trouxe da Bahia que faleceu bateu com o carro Clebson tinha um Jorginho lateral esquerdo Jorginho paulista tinha 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 o Euler tinha o Romário porra era um era a galera tava lembrando a de uma divana era um time era um time o zagueiro do outro dia eu vi ele falando na televisão Mauro Galvão Mauro Galvão falou assim daquele tempo eu não era papai eu ainda era tio tio com você eu jogo até os 50 tava muito fácil jogar contigo palavras dele é então tu vai jogar até os 50 pô vamos nessa nossa ele jogava demais jogava demais mas o que aconteceu ali foi o seguinte nós tomamos um gol em 10 minutos desde os 35 aos 45 nós tomamos 3 gols incríveis de besteira que nós fizemos pô se ele pode fazer em 45 em 10 minutos nós podemos fazer em 45 é só acreditar é porque na hora do 3x0 e aí o Júnior Baiano expulso também né foi no metade do segundo tempo no segundo tempo ainda tava 3x2 se eu não me engano o Vax já tinha feito dois gols quando ele foi expulso não me lembro o Juninho o Juninho até tem uma recuperação ele bate no peito não e isso você é Vax Caíno? Oi? eu tenho uma história que eu mudei de time é o que que ele falou? mudou de time acho que essa época ele foi sempre o Vasco Vasco de infância pai e avô virei Botafogo bicho pegou muita gente tem dúvida assim o que que o Joel disse no intervalo galera tem isso assim como foi o intervalo daquele jogo pra você mostrar que era possível e a virada tá curioso? pra caramba vai lá no canal do Joel no YouTube vem com a gente canal do Joel canal do Joel se inscreva no canal canal do Joel mas dá uma palinha aí o que que você palinha foi o seguinte eu fiz uma mexida por isso que eu falo eu falei antes de começar a entrevista o jogador podia falar pra mim eu não sei fazer isso podia falar porque eu tirei um jogador pedindo desculpa vou te tirar pedindo desculpa tu não teve culpa de nada o culpado fui eu e o time que não tava jogando porra nenhuma agora eu vou ser obrigada a mudar essa porra aí e criei uma maneira de jogar ali porque eu botei Euler Romário e Viola e Viola o meio campo foi Juninho Paulista Juninho Pernambucano e qual foi o outro? ah Paulo Miranda Paulo Miranda que hoje vai no Paraná e hoje é meu amigo e nós tivemos logo uma divergência da minha chegada foi a mesma coisa que eu falo do Abreu hoje nós somos amigos muito amigos eu vou no Paraná eu ligo pra ele a gente sai pra almoçar tomar vinha aquela brincadeira toda e nós criamos uma maneira de jogar que eu não posso falar que é isso daí é tempero do papai não quero saber do meu tempero porra aí também é demais se não eu vou quebrar o Porsche aí porra não tem não e nós criamos uma maneira nós vimos alguma coisa e a coisa deu certo aliás Viola entrou muito bem naquele jogo é entrou entrou com uma com uma missão que ele entrou pelo lado esquerdo mas não foi pra ele ser ponto esquerda ele foi pra ser mais um pouquinho pra dentro do campo porque nossos laterais passavam muito o Jorginho passava muito de um lado e o nosso lateral direito passava muito os dois Jorginho dois talentos o baixinho lá na frente só pimba pimba obrigado obrigado muito prazer pum voltava pra dentro a bola procurava esse cara é não inacreditava assim o gol da virada o quarto gol né carambolou carambolou e o carambolou ele fez esse toma tu pensa que é fácil fazer aquilo não quando você vê a bola chegar ali cara num jogo daquele a perna já começa a tremer ah o cara errou o gol errou não errou não o cara tremeu errou mas ele faz com tanta simplicidade que quem só trabalhou com ele sabe a simplicidade que o baixinho fazia aquilo fazia como se estivesse passando manteiga no pão suavemente um bailarino toma impressionante e esse gol até hoje fica na história assim como esse jogo sabe o que acontece eu não gosto de enumerar títulos deixar o Fluminense porque todo mundo acha que eu só defendi o Flamengo pra não cair eu entrei no Vasco todas as vezes no começo primeira vez que eu fui técnico no time de cima 80 e pouco 86 e pouco eu entrei pro Vasco não cair cara foi a mesma história a mesma história se cai vai pra Saribe e não sei o que e eu nós mantivemos no Botafogo foi a mesma coisa no Fluminense a mesma coisa foi o mesmo sacrifício a mesma luta o mesmo suor lágrimas e depois a gente nós festejarmos no final do jogo no final da festa que vira festa né é então é isso tem que dar valor a todos eles não fala esse filho é mais bonito que outro que não é não é tudo igual mas esse esse também é histórico galera primeiro agradecendo a audiência e pode subir mais dê o like a resenha aparece pra muito mais gente ó 1500 pessoas ao vivasso com a gente aqui então tamo na área vamos chegar aos 3 mil mole agora até as 3 é 3 mil vamos fechar tô 100 mil meu garoto não é à toa que aqui tem 100 mil e se inscrevam no canal do Joel também pode inscrever que vocês vão gostar seguinte ó o Flaviano pergunta você contou brilhantemente a história desse jogo contra o Palmeiras Flaviano mandou um superchat palmas pra ele aí valeu todo o superchat se eu leio por aqui mandou aqui ó o Romário fala que você é o melhor técnico que ele já teve aí eu pergunto baixinho é o melhor atacante que você já treinou não tá falando nada demais ele não né já falei por ele para de puxar meu saco olha preste atenção ele realmente é diferente com uma camisa 9 um homem de dentro da área é mas porra eu teria fazendo uma ingratidão se eu não falasse dos outros centroavantes que passaram na minha vida se eu não falasse de Roberto Dinamite se eu não falasse de Abreu se eu não falasse de Túlio de Edmundo de Renato Gaúcho de Ézio Super Ézio só assim né porra só com esse negócio bom cara que o baixinho é que esse baixinho danado aonde ele ele queria me levar porra eu não dá mesmo agora eu não quero fazer também mais não dá um tempo chega mas ele era é infernizado a bola procurava eu falei agora a bola procurava ele é impressionante colocação né João rapaz e tem outro centroavante que eu gostaria de ter trabalhado jogadores de ataque com o Anzico não posso esquecer trabalhei com o Tita com o Bebeto porra se eu começar a lembrar aqui você não vai parar é tem um também que no outro dia eu não falei o nome dele e o cara veio me ligar todo mundo lembra de mim não né como é que era o nome dele é que é muita gente boa vou lembrando é muita gente é muita gente na Bahia porra eu tive muitos jogadores é em Souza Caveirão depois Souza Obina 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 Tardelli né também Tardelli também deu o gol do título no Flamengo é me deu o gol do título é muita gente cara porra são 30 anos cara é é uma galera você não tem tantos não sei quantos anos 27 ou 28 não eu tenho 37 é gato é gato tem 42 só joguei o Veneno de modelo 42 falei até em inglês soltei 42 então eu tô com carinha de 20 mais 37 tem muita gente quer ver outro que eu gostaria de de lembrar de lembrar como é a gente lembrou de Viola não sei se você treinou Luizão Viola Luizão é porra Beto é é Donizete Donizete porra muita gente cara porra o o Tudio já falei do Fluminense do Fluminense recente agora recente que nós vamos entrevistar Fred Fred Frederico gosto dele particularmente eu olhei pra ele o santo bateu acho que o anjo de guarda dele falou alguma coisa muito cara bom muito centroavante bom e quando dava pra ele fazer gol joga nele e deixa vamos rezar vamos rezar pro anjo de guarda dele pra ele botar as coisas pra dentro com certeza mas foi muito centroavante gol Sorato Sorato foi centroavante meu no júnior foi campeão no júnior e no profissional é igual de campeonato brasileiro brasileiro eu conheci eles todos rapaz é muita gente eu não posso chegar e falar foi isso o César mandou outro superchat que a gente já falou aqui deu uma passada no Botafogo no Fluminense no Vasco e óbvio que falta o Mengão na parada o César mandou aqui demorou para mais lá é Dodô também a gente tá lembrando aqui Dodô porra ficar até amanhã é o centroavante o é a Vampeta também outros vou lembrar a galera do meio então meio campo goleiro enfim Marcelinhos 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 paulista carioca todos eles eu tenho um bloco se eu botar meu bloco na rua é o bloco do papai vamos nessa com o canal do Joel na frente vai levar vocês também ó o César perguntou aqui papai Joel essa campanha também é uma campanha que tá no coração do torcedor você foi campeão pelo Flamengo essa não é uma campanha de título mas é uma campanha eu acho que que estreitou né esse seu contato com o torcedor rubro-negro papai Joel qual foi o ponto determinante pra aquela arrancada do Flamengo em 2007 o Flamengo jogou muito naquele ano manda um salve pra galera de Guarapari Espírito Santo tamo junto aí Espírito Santo meu pai é potiguar minha avó era potiguar era de muqui cara é eu vou lá sempre minha tia tinha uma escola de criança lá tia Lilia porra eu conheço Espírito Santo Espírito Santo Capixaba Capixaba isso aí é Capixaba para pra pensar a arrancada foi o seguinte cara você não chega você não chega num local sem a torcida não acreditar porque a torcida é que vai te ajudar em todos os aspectos inclusive rezar pra você pra você tomar as melhores decisões porque a gente erra nós somos seres humanos mas o torcedor foi fiel cara nós jogamos no campo da portuguesa nós lotávamos no campo da portuguesa de noite quando nós fizemos o primeiro jogo tinha uma música acha que ela era boa? acabou o amor isso aqui vai virar um inferno depois porra depois era raça amor e paixão é raça amor e paixão vai por aí afora onde estiver estarei ó meu mengo tu és time de tradição a Samor foi lá do Maracanã que eles começaram a cantar a primeira vez a Samor não lotavam nós pra cá não botavam 80 mil pessoas 90 mil pessoas aonde nós íamos a torcida lotava no penúltimo jogo que foi contra o Botafogo em Volta Redonda foi um jogo histórico que nós ganhamos também com menos de um jogador que o Arroi foi expulso o Rodrigo Arroi perdendo de um a zero você não se lembrava mais disso aí é moda só me perguntar nós viramos jogo viramos jogo que nós tínhamos um compromisso moral moral chegamos até aqui agora não vai mais fugir e aí conseguiu a classificação pra Libertadores saindo de uma situação tenebrosa quase queda pra uma classificação pro principal torneio do continente fazer isso no campeonato como é o brasileiro é muito difícil né Joel o futebol ele é cheio de de ter de aranha entendeu você sempre tem que estar preparado o melhor é fácil pro pior porque eu não vou dizer aqui que eu só vivi de glória impossível 30 anos eu só vivi de glória e demos algumas topadas tivemos alguns tropeços como faz a vida até é bom é é bom porque é bom que te ensina que você aprende muito mais na derrota do que na vitória porque na vitória você festeja na derrota você vai chorar agora você vai chorar mas você tem que ter acima de tudo inteligência bastante pra você eu vou sair dessa eu preciso sair dessa e saímos e fomos partir pra uma melhor futebol vou fazer o que? é então agora que eu tô de cadeira tô igual a vocês eu falo o que é verdade é acompanha mais um pouquinho o nosso canal que você vai gostar às vezes as pessoas não gostam mas acontece vai acontecer não digo que vai acontecer tudo mas 80 ou 90% vai acontecer eu não tenho dúvida eu vejo isso cara só vejo isso a minha vida toda é e tem uma é tem uma situação também é ao longo desse campeonato porque a torcida do Flamengo até hoje fala né time grande não cai o Flamengo não foi rebaixado e uma dessas campanhas o Flamengo deve a você que eu não vou dizer que é um troféu mas é algo que a torcida tem esse orgulho de não ter sido rebaixado você sabe que a torcida do Flamengo dá mais valor aquela campanha mais valor do que o título em vitro que nós ganhamos exatamente por quê porque a torcida do Flamengo reverencia eu tenho minha prancheta lá na sala de troféus do Flamengo essa é a prancheta do papai que todo mundo falava o papai era o seguinte ele falava uma coisa quando você não pode falar mal você vai criticar alguma porra eu não sou Tom Cruz Brad Pitt porra também não sou Massarop porra eu sou um treinador que eu nasci pra ser treinador eu estudei eu comecei a jogar futebol descalço no laria que eu não tinha chuteiro o dia que eu botei chuteiro eu fiz calo na minha pé todo passei por todas as categorias até chegar ao profissional e como treinador eu não sou auxiliar e passei a ser treinador de cima de cima não eu passei em todas as categorias e fui campeão pra ser treinador desde juvenil na época aspirantes não sei se você pegou até chegar ao time de cima isso ninguém consegue à toa isso tem um preço estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro que era em Botafogo ali em frente a Botafogo e depois transferiu pro fundão que nós íamos de carona nós quem? eu e o Isaíaco depois eu comprei o Fusquinha 62 e achei o Fusquinha quase não chegava aquele 62 mesmo todo emendado chegava meu irmão o vento tinha que estar a favor o vento quando eu não dava quer dizer as coisas foram feitas e criadas com sacrifício cara então você dá valor é dá valor entendeu cada pedacinho você porra isso foi merecido aqui merecido ali nós fizemos isso 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 e melhorando cada dia que passa porque o futebol é um aprendizado agora a prancheta como você diz talvez surge de uma situação de crítica mas vira um símbolo seu depois assim como você diz estar na sala de troféu de Flamengo o que acontece é o seguinte no outro dia eu vi um treinador internacional não sei se tem quem foi se foi o Mourinho se foi o do do Atlético ou o Guardiola mas lá fora teve um treinador aqui no Brasil hum eu acho que ele era do São Paulo ele levava a caneta e a caneta o Osório é marrada ali e o nego bateu a caneta da meião dele levava uma caneta de cada cor e deixava na meia é o Osório e o cara anotava por quê qual era a intenção da prancheta você não tem cabeça suficiente imagine você debaixo na torcida do Vasco do Fluminense seja qual for o time porque torcedor é o seguinte tem os que elogiam que você mete a porrada não penso que era só elogiado não até no América o cara me cobrou no América até no América por quê? porque eu jogava ali ali em Vila Isabel que a América tinha um campo ali onde é o shopping eu fui lá não vou nem contar dos Flávio eu vou contar do América no América ia cair em 90 eu me chamaram eu ia ser técnico do Vasco não fui? eu estava vindo... porra, América lá a gente começou a se ajeitar daqui, dali eu fui jogar contra o Campo Grande o Campo Grande o ataque do Campo Grande era simplesmente Eloy Eloy Cláudio Adão e Roberto Dinamite olha só eu fui ver um jogo deles nas Laranjeiras contra o Fluminense Campo Grande de 2 a 0 começou a chover fui embora no sábado eu jogava com eles no andar aí onde a Vila Isabel ensaiava não sei se ensaia não, a Vila Isabel agora já tem uma quadra legal e nós aquecíamos debaixo dos ginásios onde eram os ensaios da Vila Isabel eu aqueci de um lado e o outro time do outro lado meu time olhando todo para o Campo Grande pouco ligava para a gente moral da história a gente não me foi para o jogo para daqui, para ali para daqui, para ali para daqui, para ali para a gente 1 a 0 para aqui, para ali para ali 2 a 0 para aqui, para ali 3 a 0 desce um torcedor aquele que estava sangue ganhasse da alambrada do meu ô Joel ô Joel eu olhei para cima eu olhei para cima o que foi logo falando para você não vamos recuar o time não porque hoje a gente tem que golear eu falei porra tu quer golear malandro porra maluco porra maluco nós metemos 4 pior que nós metemos 4 cara o time jogou para cacete tirou da cartola do que não tinha o cara hoje a gente quer golear Joel golear e acabou porra tira o pé do acelerador não vamos embora e volta na história que você me perguntou essa história do Flamengo essa história do Flamengo foi o seguinte é a história da prancheta é a prancheta a prancheta ela se resume numa coisa só cara você não tem cabeça ou você vai esquecer no decorrer do jogo alguma coisa que vai te chamar a atenção que você pode achar que pode ser a solução como foi no resultado do Vasco como foi na classificação que nós entramos no Flamengo mesmo penúltimo jogo contra o Botafogo que nós viramos para 3 a 1 de 1 a 0 nós viramos para 3 a 1 no Fluminense foi meteoro foi sinistro sinistro pegamos e fomos no Botafogo nós começamos quando não tinha nada a gente se ajeitou todo e se organizamos essa coisa toda e aceitação da torcida porque o torcedor do mesmo jeito que ele bate palma como eu falei para você ele é malha eu tenho cada história incrível você quer saber? pode contar lá no canal do João olha que abolido entendeu? eu anotava tudo eu tinha o hábito de anotar e as minhas preeleições sempre foram em quadros porque você vê-se você falando o jogador esquece mas você focalizou você ia fazer mesmo só queria saber se você está prestando atenção que o jogador não gosta de preeleção preeleção chata preeleção boa eles até sentam para esturar a preeleção não pode ser curta não pode ser londa isso é aquilo que o jogador entende é não chegar o jogador fazendo aquecimento você sabe o que tem que fazer isso aí eu tenho que marcar esse jogador então tá bom então dá pra dizer você anula ele pra mim a prancheta ganha o jogo a prancheta ganha o jogo então ganha ganha e perde também tudo encher errado ela vai lá e perde também nada nada ela abusada coisa de mulher é prancheta não é pranchetor sinistro cara olha só não adianta criticar a prancheta não que ela é patrimônio do futebol brasileiro não tem resto você já viu você já viu o jogador o astro do cinema ele antes de entrar ele fica lendo lá o troço dele apresentador de programa tá aí é só você ver ele tá lá escrito tá já lendo qual vai ser agora mesmo produção é isso aqui vai ler aqui eu tenho 15 minutos no vestiário 15 minutos às vezes foge algum detalhe 5 minutos eles vão beber água 5 minutos eles vão fazer xixi e é aquilo que você pensou doutor e eu tenho 5 minutos pra mim cara o que eu tenho que dizer a ele que eu ataco eu tô falando aqui mas eu quero falar mesmo é pra você tu tem que fazer isso, isso, isso isso, isso vai fazer porra, claro então faz que a gente vai ganhar o jogo você vai ganhar o jogo pra mim e vai lá e faz e o resultado você acha agora falando não é só o Romário não o outro jogador você tem que ver as explanações que todos os jogadores dão não que eu queira me auto elogiar não é isso cara que nós marcamos a vida e o jogador se lembra até hoje aquilo que eu falava pra eles o Bina era um jogador que eu falava você tem que fazer o gol não é pra mim não tem que fazer o gol pra tua filha pra botar leite em casa cara, sensacional ele gostava de comer algumas coisas que eu gostava falei, se você não comer eu chamei a esposa dele falei com a esposa dele ele, a esposa e a filha fiz queixa mas eu moro debaixo do McDonnell quando ele começa a assar o professor aquele hambúrguer cheiroso entra por dentro da janela aí eu só olho pra esposa pego um double double é o cacete todo dia eu tenho que tirar peso de você se não emagrecer eu te tiro mas sabe onde que eu conheci o Bina? hum aonde? na Bahia sabe onde ele era? do interior é do interior é mas isso é especial né a gente se beijava se beija até hoje a gente se abraça a gente se respeita a filhinha dele tá uma moça ele eu fiz uma entrevista com ele pro nosso canal ele tava na Bahia na casa dele eu estou não sei aonde tinha um luxo lindo eu falei tá num barraco né o Bina? com esse luxo bonito na merda do barraco Bina se você botou um luxo dentro do barraco o barraco cai rapaz tu tá onde? deve estar num casarão cheio de gado não sei o que eu fiz da mó onda com ele mas é isso porque tinha a história do o Bina é um dos seus talismãs né? você criava talismãs onde passava eu tive eu tive eu tive o o Bina eu tive o Caio Caio no Botafogo eu tive o Dimba 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 é carioca de 97 pelo Botafogo eu tive muito deles cara é aqueles jogadores decisivos né? é e normalmente jogador que você dava confiança o jogador entrava que ele sentava aqui num campinho de futebol depois foram criados esses campinhos de futebol magnético eu escrevia na prancheta fazia desenho falava tu vai fazer assim até as sete eles conheciam a mais longa era longa corta era cortinha passava pra esquerda pra não sair muito sair mais pra direita essas coisas todas são detalhezinhos mas detalhes simples é que o jogador entendia e depois criado o campo magnético depois pra onde que eu fui pros clubes ele fazia um campo de futebol no vestiário primeiro era quadro eu tinha um quadro que eu comprei longe eu viajava parecia o samurai com aquele negócio nas costas que ele enrolava e desenrolava eu comprei esse quadro na Alemanha naquele tempo os alemães já tinham isso eu fui na Alemanha fazer eu vi o quadro eu falei opa fui lá e comprei o quadro magnético depois foi inventado por vários o mesmo teve aqui no outro dia o treinador eu fiz até propaganda por causa dele o Renê Renê está no Curitiba foi pro Curitiba está aí com o diretor gestor já foi gestor é mais fácil é mais fácil é melhor não vai receber o curva de nada ele conhece o cara que passou por vários e vários locais tem tanto gestor que a gente não conhece o cara está lá pendurado botou uma camisa bonita uma calça apertadinha uma cueca de seda já para papai tu está falando muito beijo barro sensacional cara papai joel no charla podcast vá dando seu like mandou superchat com certeza eu leio já vou ler mais um superchat aqui não é do Ibson não é do Ibson aqui ó quase quase agora o seguinte que eu quero saber antes porque você tem essa essa facilidade de fazer uma crítica virar ao seu favor como foi a questão da prancheta que você disse aqui ganhou jogos e tem a questão do inglês né que no início aí você vai pagar não é para falar inglês não vem da mãe sorry my friend you pay money dollar I like dollar ah pô ninguém vai falar inglês não é não o inglês é internacional vira o balmo então mas é uma situação que surge como uma crítica né você dirigir a África do Sul e pô tentava se comunicar e é o que tinha que fazer né e surgiu como uma crítica e você vira de uma forma a situação como se você fosse agora não foi não foi necessidade porque a minha tradutora era Deserrer sabe o que é Deserrer? não é filha do Tita do meu grande Tita jogador ah do Tita jogador jogador ela trabalhava na FIFA eu devo trabalhar hoje e ela virou minha intérprete e nós fazemos um trabalho magnífico mas por questão política o tiraram e botaram uma local que não era nem da África do Sul acho que ela era de Gana ou Gamba um país daqueles lá mas só que ela falava um português que não parece mas é diferente de Portugal sim camisa e camisola goleiro é guarda-redes vou perguntar um aqui você é que fala eu não falo um pedaço de bacalhau cortado fininho é o que? é o que? é o que? rima com prancheta não não é prancheta não é o que? boa pode falar? eu posso falar? fala falare é uma bucetinha mas é bucetinha em Portugal mesmo eu achei que era outro prato não confundi não porra confundiu sem o que pô mas é tu vai no adegão português tu pede aquela lasca de bacalhau fininha é então é comparações que eu tenho que fazer sem ser moral é me desculpa sem ser moral sem ser moral por quê? porque é o prato que eles pedem lá se você fizer um pedaço de bacalhau cortado vamos cortar um bacalhauzão então ela falava um português de Portugal porra eu ia dar instrução pro meu jogador ninguém se entendia é tudo errado o que que aconteceu simples os jogadores depois passou pra imprensa que nas entrevistas os jogadores não queriam que você ela falou professor fala do como você quer falar não interessa a gente entende você treina e manda fazer um comprimento de treinamento tem a imprensa do mesmo jeito professor fala do jeito que você quer porque ela vai falar uma palavra que é pra falar em 10 segundos mas passa meia hora e você explica a gente rápido fala do teu jeito a gente pega tá bom e queira você Deus é tão bom mas tão bom tão bom tinha um treinador inglês na seleção na Inglaterra mas não era em inglês ele era italiano e o inglês na Inglaterra é o inglês diferente dos outros é puro é puro e ele passou pelo mesmo momento que eu passei e a imprensa falou do mesmo jeito pra ele mas só que aqui no Brasil uma pedreira de gelo vira um iceberg todo mundo achou de falar inglês bem se formou em Oxford porra pera aí meu irmão não é nada dito todo mundo entendeu o que eu falei todo mundo só os fantásticos que me criticaram pô aí o mágico um rapaz igual a vocês novo fez daquele limão uma limonada pra eu fazer uma propaganda foi a primeira propaganda que eu fiz que foi de uma companhia de refrigerantes posso falar o refrigerante? pode pô da Pepsi é 2010 eu fiz em São Paulo em Santos é lá o lugar o negócio tinha mais de 30 figurantes como é que era essa propaganda? é simples tinha duas meninas americanas europeias coisa parecida bonitinhas e tinha um cara querendo falar com ela mas não falava inglês é aí que eu entro aí eu entrei cara aí meu amigo a propaganda foi premiada meu irmão é é premiada e daí veio todo mundo daí veio do head shoulder head shoulder head shoulder head shoulder head shoulder ressecado alguma caspa o jeito mata isso tudo head shoulder aí veio tudo é agora recentemente teve do macarrão não foi? pô o macarrão foi ótimo aquele que botava até agora seafood 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 era ótimo caralho você botava aquilo era bom pra caramba aquilo é bom pra caramba é bom tá até hoje tá até hoje quer saber mais? hã? você tem que ir aonde? lá no canal canal do youtube se inscreve aí no canal tá lá tudo gravadinho tem que ver tudo pô aquela propaganda foi demais cara foi demais aliás a propaganda é um rapaz pô mas eles tem uma criatividade cara é impressionante é impressionante tem a Ambev também a Ambev foi premiada agora é em Londres em Londres foi sensacional se você ver se você ver tu não acredita e aí pros caras que te criticavam lá atrás encheram teu bolso fala pra eles aí encheram meu bolso não bateram palma não vem com essa não que não vai colar no papai mas é isso rapaz você 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 hoje a gente vive nesse mundo que a gente tá vendo aí incrível as coisas estamos aqui mas com a nossa máscara aqui do lado isso aí já tô aqui entendeu tá tudo organizado porra já não era mais esse corona aí apareceu uma porra do resfriado aparece não sei o que aparece tudo é só não aparece dinheiro é porra tu vê as dificuldades que o pessoal eu moro em Copacabana eu nunca vi cara tanta gente ontem mesmo não fui à igreja de manhã sete e meia acabou oito e meia eu vou numa padaria que eu gosto de tomar café de padaria eu sou a moda antiga padaria mesmo pão com manteiga pão na chapa já comeu pão na chapa? pão na chapa muito bom pingado pingadinho pingadinho dê o pão dê o pão como é que é o teu pão pão? vai o meu pode ser uma manteiguinha mais bem passada uma canoa? ele não sabe o que é canoa canoinha canoinha tu não sabe o que é canoa eu vou te ensinar canoa eu vou ter que tirar o miolo do pão o miolo do pão pode deixar pode deixar com o miolinho ele tem verdade quer ficar fofinho quer ficar fofinho com essa mochechinha pô cara eu tenho uma padaria o pão do cara é o melhor pão do Rio e ele tira o miolo ontem mesmo eu comi comi só o pão com a manteiga mas o pão do cara é demais pô eu vou lá fala a padaria aí fala aí padaria é como é que é o nome? é do lado do Zona Sul ai fala aí só sei o nome do português porque é meu amigo pra caramba tem que estar lá dia de domingo senão não vem mais aquele porra peraí tu tem que estar aqui porra tupã tupã ela fica fica na esquina da última rua lá agora o café de lá café capital você conhece? conheço conhece a música? conheço como é que é? bom 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 mesmo é o café capital é bom tá quase igual para pra pensar rapaz não vai falar esse papai joel é fogo dois superchats aqui da galera do Mengão ao Ibisã Nascimento mandou palmas pra ele vamos lá papai joel obrigado por tudo que você fez pelo Mengão ele manda mandar um salve pro canal Marujo Gomes um abraço salve valeu Marujo Gomes salve e também e ele pergunta a mesma coisa aqui que o Flamengo memória papai joel saudações rubro-negras obrigado por tudo obrigado galera obrigado pela obrigado pela reza obrigado pelo pensamento positivo e obrigado por estar nos acompanhando porque sem vocês não somos nada isso aí vocês são o nosso caminho show de bola eles mandaram aqui sobre o Flamengo de 2008 sobre a Libertadores de 2008 a gente falou sobre várias vitórias não isso não tava tão bom vamos bater no papai papai já vai ficar com dor de cabeça então é o seguinte Libertadores de 2008 um time que vinha muito celebrado seu trabalho sua despedida do Flamengo e aí acontece o que aconteceu no Maracanã minha despedida do Flamengo não existe é naquele momento eu sou eterno Flamengo sou eterno Vasco no Fluminense em Botafogo Américo Larinha por aí afora continuou Cabanhas queria que você falasse desse jogo aí e por que o Flamengo não avançou na Libertadores como eu tive muitas alegrias essa foi essa foi uma das grandes tristezas no mundo do futebol que tem coisa cara que porra por mais que você explique é inexplicável primeiro que nós tivemos uma vitória que ninguém nunca teve lá no México quando esse time no campo deles de 3 a 0 que era pra ser 5 a 6 essa que é a verdade tanto que eles mandaram todo mundo embora caiu todo mundo caiu até é o Chaco caiu também é o Chaco caiu caiu todo mundo o que aconteceu é uma coisa que é você tem que falar com calma esse jogo não era pra ter sido quarta era pra ter sido quinta mas pelos contratos de televisão teve que ser quarta aí você mas porra já o que que é quarta porque nós tínhamos sido campeão no domingo carioca eu depois do jogo do campeonato eu não tô dando uma explicação que não vem já passou passou eu fui pro porcão que eu fazia propaganda do porcão e do outro lado da rua estavam era uma pizzaria uma pizzaria que os jogadores estavam festejando também que tinham que festejar eu saí de lá três, quatro horas da manhã quando o porcão fechou e com certeza os jogadores festejaram até que horas eu não sei no outro dia nós fomos treinar outra coisa errada nós fomos receber um prêmio como os melhores do campeonato era um prêmio pra ser dado no hotel que nós estávamos porra não podia ser na outra segunda-feira caceta foi na segunda depois criaram coisas disseram que teve festa no hotel não teve porra nenhuma os jogadores dali foram dormir foi a primeira vez que eu briguei com o jogador eu briguei não nós divergência porque eu falei que nós íamos concentrar depois da festa que tinha da federação carioca e o jogador porra professor nós estamos concentrados porque nós vimos numa batida nós vimos libertador de campeonato carioca libertador de campeonato carioca isso não é mole concentração desgaste mental essa porra toda e eu falei com o jogador eu falei cara nós precisamos conversar não sou eu que quero nós precisamos é necessidade nós estamos vindo desgastados viagem para o México aquela porra toda chegar no México é chato para cacete é longe porra e é chato é e você tem um desgaste normal e natural das coisas quando nós vencemos o jogo todo mundo achou 4 a 2 que estava ganho eu tenho minha preeleção antes de entrar no campo estou falando galera preste atenção não está ganho é aquele velho ditado só acaba quando termina mas ali aconteceu muita coisa cara que envolveram muita coisa que nos envolveu ali é uma história para um livro que você tem que contar princípio meio e fim como terminou que aquele time estava pronto para ser campeão tanto tem quantos anos rapaz 2008 tem que calcular calma aí 14 anos até hoje está sendo lembrado os outros títulos que perderam depois de mim ninguém se lembra e teve vários teve muitos mas esse o pessoal se lembra por quê? porque o time era fogo para não dizer uma coisa o time era do cacete se passa do América provavelmente gente ia ser campeão gente ia ser campeão você só precisava descansar porque o time era o seguinte chegava num determinado momento era tropa de elite agora o bicho vai pegar agora que eles vão nos conhecer que a gente saia vamos para dentro e ganhava o jogo na sugestão da bola e na sugestão porque briga é assim quando tu não ganha na briga tua pela dá porrada corre faz o cacete dá cascudo cospe na cara faz o caramba briga não tem respeito não tem regra e o futebol pô nós botavam 80 mil 60 mil toda hora no Maracanã a gávea enchia o pessoal falava pô mas torcedor está lá fora quer entrar abre agora pode abrir aí a galera invadia invadia no bom tempo cantar começava a cantar por eles né as filas lá na gávea fazia a volta em volta do estádio chega até a ficar arrepiado que era um não tu sente cara você sente que tu vai ganhar nós não vamos lá pra conversa de fera já chegamos acabou vamos lá já sabemos o que tinha que fazer e acabou fazer minha pré-eleção e vambora nosso comportamento era aqui ó horário é horário treino é treino peso é peso esse sempre foi a minha regra e disciplina sempre foi disciplina tu já viu algum país sério que não tem disciplina? me diz um é diferente não tem eu não vou falar outras coisas que eu entro em outro estado fora da nossa conversa porque você sente que eu eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor cara agora porra não pode acontecer o que está acontecendo é e não vem querer colocar a culpa a culpa é nossa porra caiu uma chuvinha que nem caiu uma chuvinha de meia hora ontem o catete estava cheio d'água o pessoal com o pé no chão na rua porque eu vejo jornal desde 6 horas da manhã com as 6 horas da manhã começa a ver jornal o que está acontecendo uma chuvinha por quê? porque nós não nos ajudamos não limpamos o bueiro jogamos coisa no chão toda hora porra depois vamos reclamar reclamar de que? não tem reclamação a gente tem que se ajudar da mão porra ver alguém passando dificuldade como eu falo como na padaria toda vez eu vou lá eu saio porra o dinheiro eu não dou mas compro o pão na igreja tem o leite das crianças em pó eu colaboro não estou aqui fazendo propaganda não é nada disso eu estou aqui dizendo que eu sou brasileiro eu sou de Olaria eu sou de Nova Iguaçu porra nasci como todo mundo nasceu no meu tempo não tinha Havaiana depois nasceu e as Havaianas no meu tempo sabe como é que era? soltava aquela merda era ou não era? saia tu andava tu soltava tu dava uma topada aí tu ia botava de novo aí tu tinha que encher eu não sou de ontem cara eu tenho história a minha vida é assim cara a minha vida é assim isso é uma história muito longa não mas é o bom que você falou porque tem uma galera que fala de bolo de festa no vestiário e você falou que não aconteceu essa bolo? bolo é o cacete bolo é ganhar jogo rapaz bolo é ganhar jogo é depois do jogo eu faço qualquer coisa no bom sentido antes que não antes do jogo? é não vou soltar um palavrão aqui agora que não permite o horário não permite mas é isso mesmo que você está pensando em casa porque aqui a gente tem que ser sério tem que ser firme porque o teu programa tem 100 mil porque ele é firme ele é sério não toma aqui para cantar lorota e se vai descendo de nada então eu quero dar parabéns a vocês por esse sucesso que vocês estão fazendo e por esse sucesso que vocês vão dar força para nós fazermos também com certeza dá a mão gente dá a mão gente dá um copinho d'água dá um copinho d'água para nós eu estou pedindo a vocês porra se inscreva no canal do Joel no YouTube conto contigo agora do dele vai para 200 o mesmo que chegue a 100 isso porra canal do Joel rumo aos 100k aí ó campanha lançada agora se inscreva no canal está aqui na descrição o link você já clica e já cai no canal do Joel e nos cortes também aqui você está legal pra porra ela mente eu sabe porra não é mole agora o seguinte Joel a galera mandando superchat eu vou ler uma sequência aqui pode ler isso o Eduardo Vieira está mandando boa tarde rapaziada estava ansioso para ver o papai Joel show de bola cara hoje é papai Joel gostei muito da resenha com o Leandro abraço para geral de Alchin Rio de Janeiro abraço aí para a galera de Alchin show de bola Paulo Vinícius Galvão mandou aqui ó papai Joel obrigado por 2000 você é um grande ídolo da história do nosso Vascão volte para nos salvar perguntou de novo o que ele fez na final da Mercosul ele contou aqui agora amigo é o seguinte eu tenho ido ao Vasco tenho um almoço lá com o meu querido amigo médico que foi do Vasco há muitos anos o Dr. Clóber Monge que ele faz às vezes na última sexta-feira às vezes agora com essa pandemia não está e ele vem convidando alguns ex-jogadores nossos a Cássio no outro dia foi o Valdir foi todo mundo vem aí eu não me lembro do Cássio e vai garoto que nós começamos a ver e hoje todo mundo já casado com filho trabalhando uns técnicos não técnicos sofrendo nessa vida danada no outro dia foi até o Marco Antônio foi até o Marco Marquinho aliás o filho do Marco Antônio meu auxiliar técnico por muitos e muitos anos Marcelo Fera que eu chamo ele de Marcelo Fera Marcelinho queremos você aqui Fera vamos juntos queremos o Fera aqui também convida ele que ele vem convida ele que ele vem ele vai contar muitas histórias mais uma vez mais uma vez chegou esse galego aí vazou Maurício Souza vem aqui amanhã o Mauricinho técnico do Flamengo chegou o Paulo Souza português vazou o Mauricinho um pouquinho antes o Fera vazou também como é que manda o cara embora mesmo é o cara com história no clube o cara nem conhece eu nem te conheço cara isso é pior do que xingar do que cuspir cara o cara tirou o pão dele da casa dele por nada não te vi o que fizeram com o Fera fizeram com ele o Mauricinho por ter história dentro do clube planta de dentro do Flamengo porra não vou torcer contra o português não mas se tomar quatro porradas já viu o que vai acontecer sobre isso é bom a gente falar sobre essa situação o Flamengo agora time que tem maior poder financeiro no Brasil vai a Europa e bota na cabeça que era um português você acha que isso é justificável? é pelo sucesso que o Jesus fez o Flamengo 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 é um clube hoje que está passando o melhor momento financeiro dentro da sua história tem tido as contratações excelentes erra da guerra mas a maioria ele acerta eu venho acompanhando o Flamengo há muitos eu acompanho meu irmão eu fui ver o Flamengo ser campeão de Libertadores e fui no dia do campeonato mundial e vou dizer mais a dar Libertadores contra o River Plate foi fogo para não dizer para vencer nós demos sorte demos sorte sofremos para cacete porque porra fazer dois gols como nós fizemos naquela altura dos acontecimentos e o treinador deles que é bom ele perdeu o jogo é o Galhardo perdeu o jogo porque ele tirou o cara que estava jogando para cacete o cara quando passa por trás dele joga uma garrafa d'água no chão vai perder o jogo quebrou o encanto tu sente como treinador vai que perder e porra aquela protegida do Gabigol um zagueiro experiente como era o zagueiro escorar o cara com o peito rodar para fazer o gol ali nós demos sorte mas quando o Liverpool dava pané é dava pané eu estava lá cara eu vi ninguém contou para mim eu estava lá dei entrevista lá para a TV de lá e tudo comeu o inglês sorry my friend peraí que eu vou ficar mascarado agora I'm sorry porra meu irmão eu trabalhei ali do lado cara eu trabalhei ali do lado com um pouquinho mais de dá para ganhar o cara fez sucesso e acho que vai acontecer do mesmo jeito já passou um espanhol que não falava porra nenhuma já passou não sei quem já passou não sei quem eu não torço contra eu gosto de verdade se o cara vier aqui para nós aprendermos nós estamos aqui para aprender eu estou aqui para aprender eu não sou dono da verdade nem quero ser nem tenho vontade mas às vezes as pessoas acham como já disseram aí ah o Joel está gravando eu estou gravando não tem a minha vida não estou gravando nada não estou gravando nada o canal do Joel dá para o papai Joel e a feira compro os legumes dele a banana eu gosto de feira ainda tem mais essa tomo caldo de cana como um pastel eu vou a feira cara já fui infeliz você não sabe a minha história você não sabe a minha história você não sabe a minha história você é capaz de chorar não papai não fala mais não eu vou chorar você não entendeu é porra aí o Flamengo escolheu tomara que dê certo tomara você conhecia ele Paulo Souza não ah que pena é e o Mohamed é também é o turco técnico do Galo agora o Joel tenho essa coisa no Brasil hoje do técnico de fora com o técnico brasileiro né aí todo mundo está comentando que o técnico brasileiro está ultrapassado que o de fora vem tecnicamente é muito melhor tem que falar isso para a CBF porque ela faz um curso lá entendeu amigo da CBF tem um curso lá na CBF então a CBF já tinha logo que bater de frente porque esses cursos internacionais foram criados sabe por quê nós exportávamos os treinadores de balde conhecido no mundo inteiro inclusive lá na terra do fado quantos treinadores estivemos lá foi criado foi criado um curso na Europa para restringir para amortecer a gente a gente não pode ir lá a gente não pode ir lá mas o caminho inverso é fácil né porra desculpa 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 galera é a minha revolta aí foi criado um curso na CBF para ser reconhecido pela como é bom não é como é bom? é como é bom é como é bom para a gente treinar fora para lá fora senão a gente não entrava não entrava lá fora tanto que diminuíram o nosso espaço então em vez de nós exportarmos hoje nós estamos importando todo dia vieram me perguntar você volta porra eu não tenho mais né condições mas porra eu não sou mais criança cara e passar mais tempo fora na minha vida não que eu seja milionário eu não sou milionário mas hoje eu vou a meia-feira vou ao meu mercado com todo o respeito com humildade que eu não sou essa coisa toda porra mas não dá agora fazer isso que estão esculachando o treinador brasileiro porra não dá né e está todo mundo quieto não tem ninguém que levante uma bandeira não sou eu da minha idade que tem que levantar bandeira os treinadores tem que se reunirem cara tem que se reunirem porra tem que se reunirem para começar o que acontece da seleção brasileira para começar o Tito tem que levantar uma bandeira e a gente ir junto com ele com o Zagalo com todo mundo quem é que não vai respeitar um Zagalo quem é que não vai respeitar um Zagalo um Parreira um Filipão porra até o Filipão o Nego está crucificando o cara é campeão do mundo cara perdeu uma Copa do Mundo perdeu não perdeu um jogo perdeu um jogo mas ele tem uma estrela porque ele estava lá e Nego esquece isso não pode esquecer não dá para esquecer se nós continuávamos nessa batida esquece esquece vai por mim esquece tá aí a opinião do Joel você acha que que dá para ter esse consenso porque além da questão técnico de fora brasileiro teve um determinado momento aqui que existia uma discussão entre o mais experiente e o mais novo os técnicos que eram os mais cascudos mais nome eles começaram a ficar na opinião pública ultrapassados aí depois eles voltaram à tona como os melhores e os novatos que estavam aparecendo já não servem muito mais a gente viu essa migração de um ponto para outro primeiro era o técnico mais experiente em alta depois o técnico mais novo em alta e né esse caminho sendo trocado quando você é só uma questão antes o Yuri Barroso também mandou um superchat palmas para ele dentro dessa sua pergunta Tiaguinho mandou aqui chegou quem faltava parabéns pelo trabalho rapaziada papai Joel me diz aqui o que você acha da nova geração de técnicos brasileiros então dentro disso tem essa diferença do cara da antiga cara da nova geração como é que você pensa isso aí eu vejo o seguinte eu tenho que ser você tem que ser você você tem que ser você hoje em dia trabalhar no futebol não vou dizer que está fácil está mais interessante porque você tem uma comissão técnica mais dados mais detalhes mais detalhes essa rapaziada sabe tudo e eu sempre fui de perguntar as coisas eu ia até fazer essa pergunta a você você tem irmão? tem tem irmão mesma coisa tem pai ainda? sim tem pai ainda? quando você precisava de um conselho você ia perguntar o seu irmão ou o seu pai? meu pai também eu aprendi isso por quê? ele podia ter menos estudo mas ele tinha mais experiência você podia estar aqui nele em tempo de estudo mas a vivência dele na vida ele ia trazer uns bons caminhos pra você não esquece da mami meu filho não faça isso não faz o que é boa eu sou desse tempo hoje os treinadores se conversam muito pouco e os treinadores hoje a maioria deles quer copiar é linha alta é linha alta é linha baixa é linha baixa é linha pra esquerda porra a linha é o cacete é marcar pressão é marcar no seu campo porra é marcar no meio sempre foi assim cara e número pra tudo tática boa sabe qual é? qual é a tática boa? bola na rede é ganhar meu irmão é ganhar tu tem que ganhar tu tem que criar uma maneira de trabalhar e dali você difundir aquilo que você aprendeu na vida aquilo você viu eu pra chegar no time de cima sabe quanto tempo eu levei? cinco anos que eu passei na categoria de base no Brasil e no exterior no Al-Aloasel tu deve estar ouvindo falar sobre o clube é o amarelo e preto dos Emirados Árabes ganhei todas as categorias 14 portinho sequestinho ganhei tudo lá eu não nós ganhamos nós ganhamos isso não foi conseguido da noite pro dia isso é sacrifício até eu criar minha maneira de trabalhar e nós chegarmos aonde nós chegamos eu tenho uma mágoa eu poderia ter ajudado mais no Brasil eu podia ter ajudado porque o Parreira em 94 me convidou mas eu não podia ir eu não sabia onde que eu era técnico não sei onde que eu estava porque eu não pude ir ajudar a minha bandeira as minhas cores ir pra lá botar alguma coisa mas tudo bem não era pra ser também não sou pra ficar chorando leite derramado mas na vida a gente tem que ter conceito e tem que ter regras só que eu acho que hoje o treinador tá muito filosofando porra fala porra jogando muita coisa não é nada disso futebol mesmo João mudou termos ou mudou o futebol essa questão de a linha alta marcação pressão ponta virou o externo mudou o futebol ou mudou o termo mudou o termo o futebol não muda se você não tiver talento você tem que ter muito muito trabalho determinação disciplina é isso é isso é isso por causa disso e explicar o jogador que o jogador quer saber disso ele quer saber o porquê aí você pergunta por causa disso 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 senão você não chega em lugar nenhum eu te pergunto quando eles querem talento eles vêm buscar onde? no Brasil né só que hoje nós não estamos produzindo mais talento que aqui era de rodo por quê? o Pelé jogava onde antes de ir pro Santos? lá em Três Corações em mim no campo de chão o Garriche jogava onde? lá em Pau Grande jogador de rua não tem mais campo eu morei em Olaria a boiada tinha 6x8 no campo de futebol todo mundo jogava o jogador saia da boiada e ia pro Olaria ia pro Olaria ia pro Bom Sucesso ia pro Portuguesa ia pro Madureira fazia jogador hoje o jogador é muito desmarcado o que que tu vê? tu liga a televisão tu vê o que? hoje teve treino qual foi o treino? 3 contra 3 4 contra 4 o jogador não joga e também não se faz jogador eu quando eu nasci meu pai me deu o que? uma bola hoje agora tu vai escrever o que? um skate um negócio de mar como é que é? uma prancha videogame entendeu? vai ter que buscar no interior o jogador faz jogador ainda? faz jogador ainda vira e mete aparece um desses vê essa copinha de São Paulo tem aquela jogadorzinha aí ótimo ótimo mas o problema é que essa revelação tá na base nessa mas tudo é na base se você não plantar bem você não vai colher boas coisas falta ex-jogador na base? não não tem falta de jogador não falta ex-jogador comandando a base? se ele estudar eu preciso de um jogador que estude pra saber o que tá fazendo só de boca você não faz nada sim ah porque foi um grande jogador isso não existe isso não existe tem que aliar o conhecimento com a técnica o útil é o agradável como é que você vai falar um jogador se você não tiver dados? como é que o seu preparador vai chegar eu vou fazer isso isso e isso isso não entendeu porra nenhuma agora já você ainda acha que na copinha tem esses talentos? um coordenador vai chegar falando difícil é mas na copinha tem esses talentos? eu no jogo agora do Romário e Ricardo Rocha que foi recente em Niterói é um jogo beneficente eu depois do jogo que eu tava conversando com o Alexandre Torres aí ele não pôde fazer uma entrevista porque ele trabalha pra um time de fora olha só você falou quem? Alexandre Torres foi o meu jogador qual foi o outro? Romário foi o jogador do Ricardo Rocha que coincidência né? é uma coincidência e aí eu perguntei pra ele o seguinte esses jogos da copinha alguns parecem ser um pouco robotizados a maioria porque o jogador hoje já tá sendo criado assim pra ele ser forte fisicamente correr taticamente mas não tem a qualidade tem jogador que você não pode fazer esse tipo de trabalho na base tem que soltar deixa jogar cara eu fui ver eu não vou falar que porra o cara depois vai me cobrar porque eu acho que jogador hoje tem que ser feito na sala de musculação o jogador tem jogador que não precisa disso senão você trava o jogador ele cria muito músculo eu tive um zagueiro eu trouxe o zagueiro pro Vasco acho que era Soso o nome dele trouxe de Brasília trouxe ele um Jussier e um escurinho que jogou em Portugal ganhou o dinheiro ficou rico porra deram tanta musculação pro zagueiro o zagueiro era bom pra cacete no final o zagueiro pra virar todo torto encheram o garoto de musculação um dois um dois três porra não sou eu que quero ficar maçudo não de peito vai pra praia bota um calçadinho lindo fica com o peitinho estufado budinho empinado e vai caminhar meu irmão se depira e vai à luta não que eu sei de conta não cada um usa as suas regras entendeu eu tenho um ditado que eu aprendi jogar para aprender a jogar é isso não inventa deixa jogar a gente aprendia na pelada nos dois contra dois três contra três com gol de brava daqui de brava ali linha de passo já ouviu alguém falar em linha de passo hoje faz aquele futebol de rife toca um dois três passos e devolve pra lá um dois três passos e devolve pra lá porra e joga aquilo quem tem domínio de bola que sabe matar do filho posso falar um negócio vou falar baixo hoje a mulher tá jogando mais do que o homem cara tem cada mulher que joga pra cacete é isso aí mesmo eu vejo o jogo delas também e tem mais elas são fogo na roupa mulher é fogo hein é olha não brinca com elas o talento né tão ganhando então porra e o seguinte ó tem um treinador da nova geração que mandou uma pergunta vou até colocar aqui no microfone Jair Ventura mandou aqui uma pergunta Jair Ventura não quero falar ele tá me devendo ele sabe que tá depois eu vou cobrar logo mais eu cobro dele ele sabe o que é e o bicho pegou o bicho pegou tropa de elite o bicho vai pegar seguinte ó vamos ver se eu consigo colocar aqui vamos ver calma aí rapidinho aumentar o volume aqui agora vai vamos ver vai Jair papai conta a resenha aí que eu te dei um beijo que eu te invadi o campo pra gente chegar em 2010 beijo te amo Jair Ventura eu preciso muito amor rapaz você veja o seguinte você veja o seguinte que é a vida eu esse ano que eu entrei no Botafogo primeiro jogo nós jogamos em São Januário não me lembro o clube é 2010 né eu falei Jair você vai dirigir e eu falei é você eu nem o conhecia mas nem coisa da vida futebol é igual mulher você tem que ter amor você olhar pra ela saber se ela não te ama se ela não te ama deixa ela embora não vai dar certo que nem jogador cara quando jogador não gostar de você deixa ele embora e vai atrapalhar né e futebol tem que ter amor igual mulher ela olhou ela olha o velado não vai querer enganar o papai gostou mesmo de mim também gostou de mim se não não dá certo foi o que nós gostamos um do outro cara eu senti talento tanto ele hoje é um dos grandes treinadores que tá rodando aí tá pegando muita barca furada já falei pra ele não vai em todas não vai em todas não vai em todas segura um pouquinho tu tá desgastando porque ele fez excelente trabalho aí começou pegar lugar que eu também já botei o pé nesse lugar eu vi o que aconteceu comigo eu também entendo então foi um profissional de respeitar de de dar pra ele o que eu podia de dar de de ensinamento de conselho nos treinamentos essas coisas todas e acabou com o que ele fez uma das coisas mais lindas do mundo acabou do jogo ele me abraçou e me beijou porra que coisa mais do que isso isso não existe cara ou melhor existe mas que você não tá acostumado todo dia então é o Jair Ventura é o Marcelo Fera são pessoas que eu guardo no meu coração e quando eu puder ajudar eu vou ajudá-los quando eu puder mas eu tenho esse treinador pode ir com a minha assinatura embaixo pode ir se ele te decepcionar fala primeiro comigo que eu vou falar logo com ele então isso é um dos grandes profissionais que nós existimos mas tá onde? tá em casa é com trabalho estudioso sabe o que tá fazendo sabe o que tá protagonizando passou grandes treinadores por ele eu vi os grandes treinadores trabalhando que nem eu vim eu agora eu agora não sei pra onde eu dei uma entrevista no outro dia qual foi o grande treinador se você pudesse dar o nome só pra lembrar que o Jair tá no Juventude conseguiu salvar o Juventude agora no rebaixamento aí entrou salvou do Juventude ele tava no esporte ano passado salvou perdeu o modo é partida mandaram ele embora e agora caiu foi isso é que a gente tem que lembrar e ele salvou o Juventude e agora salvou o Juventude no último jogo porra tu tá me devendo mesmo vai voltar vai voltar a treinar já voltou já voltou a treinar não? acho que já e não vai pagar o que tu tá me devendo mas tudo bem ele tá lá no Juventude eu cobro na reta e foi no último jogo foi, foi no último gol contra o Corinthians lá e aí caiu o Grêmio o senhor do Grêmio deve adorar ele levou uma cordelha de flores entendeu? então o futebol é isso cara você tem que deixar claro e não quero não sou 100% mas 80% com certeza das pessoas que trabalharam comigo alguns profissionais que trabalharam comigo tem alguns que tem reverência e nós porra é eu sou treinador cara treinador é treinador sabe o que é ser treinador num Vasco? num Flamengo? num Fluminense? num Botafogo? num Corinthians? num Cruzeiro? fui treinador do Cruzeiro e aí eu falei pra ele que eles iam cair eu fui pra lá só pra dizer foi pra lá fui pra lá o Cruzeiro era o último tá? Perrella me levou pra lá eu ganhei 6 a 8 jogos seguidos seguidos olha só fui pra décimo lugar é o Perrella tinha um compromisso em Brasília teve que ir pra Brasília me deixou entrou um diretor novo desculpa o termo que eu vou dar também se ele escutar dane-se chegou lá querendo cagar goma comigo falei porra, meu irmão eu sei fazer isso eu fui campeão aqui aqui e ali trabalhei aqui e aqui e ali trabalhei o mundo aqui tu vai querer me ensinar? tu chega aqui da topilância porra, vai querer me ensinar? porra foi o que eu falei quando duas cobras não se dão sai uma pra cada lado sai fora sai fora não vai dar certo zorro o apelido dele que viajava todo de preto pra parecer e era mascarado de bota de botinha zorro hein zorro de botinha parecia o zorro ele de botinha todo de preto aí fui-me embora saí de lá não vi nem pro Rio direto fui pro Bahia que o Bahia ia cair quem foi lá salvar? papai Joel saravá boa terra chefe me dou bem lá na Bahia cara lá me amam me adoram me adoram tanto o Bahia como o Vitória é verdade no Bahia no Vitória não fui aqui fui ali sim sobre isso Joel o Miranda mandou você explicou a sua saída do Cruzeiro e mandou Joel você sente alguma mágoa do Cruzeiro pelo jeito que você foi embora você explicou o que aconteceu a troca do diretor e tem o Germano Freitas também mandando superchat aqui mandando Joel por conta daquela questão da sardinha até hoje uma declaração sua o Bahia chamado sardinha você arrepende do que disse abraço do grupo os caras você lembra dessa parada criaram uma situação isso foi uma historinha o cara que se criou em cima de mim jogou essa porra meu irmão como é que o Vitória me deu os prestígio o Bahia me deu prestígio e isso foi um programa chamado Bem Amigos o cara me jogou o cara me jogou o cara armou pra mim legal me jogou a isca e eu mordi eu mordi a isca mas cada um entende da maneira que quer entender eu vou na Bahia todo ano tá tem amigos de lá até um abraço pra você e me chama pra ir lá na casa dele toda vez e sem falar das pessoas que me conhecem é na Bahia e no Rio Grande do Norte minha filha é Potiguar eu tenho amigos e amigos esse mesmo cara que tinha uma rádio ele me chamava pra trabalhar com ele na rádio o cara é influente o cara tinha uma rádio me chamou você foi? não porra não precisava disso cara amigo eu chegava na Bahia o pessoal me recebia os torcedores no aeroporto cara porra meu irmão é uma coisa lá uma coisa eu jamais jamais vou destruir uma coisa amada uma mulher amada um clube amado eu vou falar alguma coisa posso ter ranço posso ter bronca essa pergunta de o cara respondendo do Cruzeiro pelo contrário eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado no Cruzeiro o maior orgulho da minha vida tenho tanto orgulho que eu morava na cidade mas ficava na toca eu não ia pra casa eu ficava lá eu dormia e acordava lá tomava café da manhã almoço e janta lá não ia pra casa ficava lá não conhecia a menina eu ia fazer o que em casa era pra dormir bonitinho cheio de historinha coisa e tal mas eu tenho que morar eu tenho que ficar aqui e ia pro clube e ficava lá eu tinha tanto ranço no Cruzeiro que tinha um ganso um pato grande pra cacete não, tu pode rir mesmo um dia esse puto não correu atrás de mim rapaz eu queria a pata dele porra meu irmão qual é qual é qual é começou com o pescoço sai fora porra lá é ótimo a toca tem vários campos a toca tem vários campos e lá atrás tinha um pomar eu ia lá no pomar pegar fruta comer goiaba comer as coisas ia lá pegar porra a coisa mais linda pior que tinha toca 1 ia toca 2 parece que a cidade do Galo tá bem agora tem um lugar lindo o dia que foi o número 1 do Brasil parece que a cidade do Galo tá sensacional um clube que me recebeu bem Vitória me recebeu bem Bahia melhor ainda caralho eu não tenho nada que reclamar dos clubes cara até que os clubes que me machucaram eu jamais jamais vou abrir alguma coisa quer ver um clube que me machucou não foi o clube o dirigente tava lá o Guarani mas deixa eu rolar pato rodo deixa eu só rapidinho aproveitar o Cruzeiro vai o Ronaldo comprou o Cruzeiro agora ele passa a ser o patrão um ex-jogador um cara que é fenômeno no futebol mundial e compra o clube onde ele foi revelado você acha que vai dar certo e esse modelo de saco também esse momento de gestão eu não sei cara eu só sei que ele tá botando dinheiro lá eu não vou dar opinião porque eu não vi direito mas eu vi eu vi que houve essa manifestação mas eu ouvi o Ronaldo falar como eu falei pra você eu sou um você ouviu ele falar ou não? sim o que que ele disse? que o Fábio Gava uma certa quantia sim que ele oferecer uma certa quantia aquilo que o clube dava pra pagar e não houve um acordo financeiro não vou dizer aqui quem tá com a razão e se ele aceitasse a SAF ele arcaria com a dívida de 20 milhões né que tem com o Fábio cruzeiro como é que ele ia chegar pegando isso pra ele é porra meu irmão você em casa você contrata que você pode pagar que que adianta você convidar uma pessoa pra consertar uma geladeira de televisão o cara fala assim é 20 porra eu só tenho 10 o cara porra peraí meu irmão é 20 então é isso cara é duas perguntas você faltou um clube a gente falou de quase todos que é a sua passagem pelo Corinthians também né que você passou pelo Corinthians em São Paulo história cara o Corinthians o Corinthians ele era patrocinado pelo um grande empresário e metade do clube do Corinthians era do empresário e metade era do Corinthians vai dar certo isso difícil demais né uns ganhavam X mais Y e outros ganhavam X não tem como dar certo é e teve alguma coisa de paulista versus carioca que na época tinha muito isso também né imprensa paulista porra eu não sei cara sabe o que acontece existe um futebol o grande problema existe muito disse-me-disse isola não vamos pensar nisso não vamos pra outra é segue o jogo senão você não vive sobre isso pessoal que você é a papai a gente falou sobre ele aqui o Somália mandou um áudio porra o Somália tu tá em todo vem o Somália solta o papai vamos ver o que o Somália falou aqui vamos lá fala papai Joel Somália falando passando aqui pra agradecer todo o carinho todo o reconhecimento que Deus o abençoe cada vez mais um beijo no seu coração tá aí Somália mandou o áudio aí show de bola é um dos filhos meus dentro do futebol que são muitos e que eu tenho um grande agradecimento por ele porque ele foi uma pessoa que me ajudou demais a nós sermos campeões e numa posição que ele não jogava que ele não tinha botei ele lá e ali ele foi embora decolou e foi embora Somália um beijo no teu coração e pra toda a sua família show de bola cara do coração isso aí jogador hoje ô Joel que te encanta ver jogar assim no futebol brasileiro quem é um jogador um cara que se você assume um time amanhã tem dinheiro pra contratar você vai contratar quem? tá aqui ou lá fora todos estão lá fora não pode ser até gringo jogando aqui que tem rascaeta enfim não sei ou brasileiro tem Bruno Henrique quem é o cara que você é difícil é difícil você chegar e falar esse ou aquele que vai dar certo porque você tem que ter você tem que ter compatível com o jogador entendeu? a maioria alguns jogadores estão muito profissionais porque eles vão lá fora e aprendem a ser profissional aí volta como profissional porque cada um tem que ter sua régua e sua lei você é um cara diferente jogador todo mundo todo mundo te conhece cara tem algumas coisas não que você fique e virou padre desculpa mas do jeito de ser de sair noitada bagaça bagunça toda mas tu tem que ter um modo de 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 pensar ou de trabalhar ou coisa parecida diferente dos demais porque você é ídolo de um clube populoso como um ídolo de Vasco de Fluminense por Frederico tá aí é um ídolo Fluminense tem um jogador que dá pra trabalhar mole é o Gabigol é porra no no Botafogo teve teve um jogador lá que eu adoro ele meu Deus como é que é o nome dele tá agora no Botafogo é Xay Xay um que veio da portuguesa isso é ele o jogador eu gosto dele de uma maneira de jogar é guerrido uma história de vida sensacional quer dizer porra futebol futebol é uma coisa muito interessante cara você levar a sua energia sua maneira de ser e o comportamento do jogador porque você tem que se respeitar não é o jogador tem que respeitar o homem é entendeu supomos alguns clubes que eu trabalhei nós tínhamos o lema seu filho faz aniversário nos convida que nós vamos lá cantar parabéns pra ele e nós íamos acabou de que tinha aniversário toda semana isso era bom mas era era uma coisa cara era uma coisa a gente ia festejar bater papo tomar ideia é era nosso era nosso desses três eu queria que você falasse você citou o Fred algumas vezes um cara que você eu gosto do Frederico gosto dele tanto que eu queria ter sido treinador ele é um cara que já está marcado já falou a hora que você quiser pra gente transar uma conversa com ele é um profissional um cara que já está totalmente realizado é um ídolo de um clube um ídolo de uma nação e que a gente tem que respeitar cara é tem que respeitar tem que respeitar ninguém chega onde ele chegou à toa e foi um cara injustiçado principalmente depois depois do 7x1 a galera sentou mas a gente tinha que levar a culpa né porra aqui nesse país se não tiver um culpado não vale a pena é acontece cara você entrou avantaço assim né o cara aquilo ali porra tem coisa que nem essa derrota aí do América tem coisa que você não sabe explicar porra é não sabe porra como é que aconteceu não sei aconteceu né não sei agora isso eu já tô com dor de cabeça eu já vou dormir com esse pesadelo de novo é hora disso e eu queria que você falasse também sobre esses outros dois que você citou Gabigol que você viu diversas vezes em grandes finais no estádio assim também é um cara que te encanta assim é um cara um cara que o grande ídolo a torcida a torcida tem que gostar gostar não tem que amar então ele chegou de um jeito não vou dizer totalmente desconhecido que ele já tinha vindo usar de garoto o Santos né o Santos sendo campeão daquela escola de Diego de Neymar de Robinho Robinho meio rebelde eles mas tudo bem rebelde no bom sentido você foi mal foi logo do outro jeito então você é o tipo de jogador que ele vem de uma escola agora é um jogador fantástico né faz gol pra caceta é né é um jogador fantástico você acha que ele tem assim esse perfil dele de provocar de dar cara é o jeito dele é o jeito dele a gente tem que respeitar cara e parece muito com os caras que você treinou também né sempre foi assim o jogador sempre foi por ruim de mundo o Romário o Roberto não era mais quietão é um Túlio porra todos eles foram do mesmo jeito provocavam e tal traziam a galera junto o jogador deixa ele vai porra um grande jogador é e é criticado por fazer isso então é bom você falar isso aqui pra dar o conselho pra ele continuar porra o que que o cara ele tá de bata ele é jogador de futebol cara porra a gente só falou aqui de vantagem e quando o cara tá sofrendo em casa quem é que vai lá acalmar ele foi lá perder um gol que não era pra perder perder um título que não era pra perder que nem isso agora que eu falei tem 30 anos porra e aquele negócio do Flamengo tem quantos anos? 19, 18 o cara não esquece o cara não esquece e o Gabigol tá na história o Gabigol tá na história o João falta isso no futebol hoje como era no passado tinha esses jogadores que provocavam era mais alegre todo tipo sempre tem um sempre tem um mas falta o que era no passado ou o caminho que a própria sociedade tomou exige que o jogador e as coisas sejam muito assim é porque as pessoas só olham o lado mal a gente só fecha atenção ah ele ganha muito ele faz isso ele faz aquilo ele ganha aquilo ele ganha aquilo porra esquece a brincadeira a provocação porque você o esporte é um é alegria é prazer é união é união da família é união dos amigos é união de tudo você vai ver um jogo pra festejar ganhou você festeja perdeu você amarga isso porra não dá é com certeza cara então continua hein Gabigol porra é isso aí seguinte pra terminar sequência de superchat palmas pro Cláudio Ferreira mandou o superchat Paulo Ferreira mandou a pergunta um abraço pra ele Rodrigo Padovani também mandou Papai Joel torcida do fogão te ama I love you bota fogo bota cadê no Flamengo bota fogo bota fogo campeão todos eles estão guardados choro pergunta aqui se eu sou botafoguense porra não vou falar hoje não a galera sabe aí suas narrações são sensacionais ele não vai falar não ele não vai falar não fica um em cima do muro um em cima do muro mas o dele é fácil todo mundo sabe tem mais Eduardo Vieira mandou superchat boa tarde rapaziada estava muito ansioso esse eu li aqui o cara lá de Austin valeu valeu Eduardo aquele abraço pra você mais um superchat pra fechar o Paulo Vinícius Galvão papai Joel obrigado por dois mil agradecendo a questão do Vasco da Gama também já li esse aqui do Paulo Vinícius Galvão mas ele mandou outro em relação a nova gestão do Vasco o Joel disse recentemente que está sempre lá no Vasco da Gama agora com almoço organizado por lá muita gente influente do Vasco né cara tem mais alguns aqui que eu não li deixa eu ver esse do Wagner Mancini rapaz que não é o técnico um abraço aí pro Wagner Mancini será que é ele mano é um fake dele aqui seguinte como foi trabalhar com o Fernandão já dava pra imaginar que ele seria o que foi no Inter né Fernandão grande jogador que acabou nos deixando num acidente de helicóptero né enfim Fernandão é acho que ele jogava no Goiás isso por cara nós terminamos com o time do Inter que vinha muito mal ia pra cair e começamos a fazer um outro time veio o Fernandão veio um zagueiro que era do Juventude e que eu não lembro tem que estar anotado que a cabeça não lembra mais um setravante que nós tiramos do Júnior criamos um lateral esquerdo fizemos o zagueiro central passamos pra lateral direita nós começamos a criar um outro clube infelizmente eu saí que eu saí o jogador ele não vai ser ele já nasce a personalidade desse jogador e a maneira dele ser já é diferente como outros que eu trabalhei chamado Fábio Luciano outro assim outros que eu não vou lembrar de todos de liderança né de liderança de prestígio é aquele cara que só tá ali pra te ajudar ele te ajuda e esses foram os jogadores que me ajudaram muito amigo é uma pena infelizmente a vida cria cada situações que é difícil de acreditar mas você tem que acreditar cara bom porra pega um helicóptero e acontece o que aconteceu infelizmente acontece mas Deus tá junto deles com certeza o Bruno também mandou Bruno Wimbach mandou aqui em relação ao Botafogo a passagem do Joel em 2010 a gente já falou muito sobre o Fogão em 2010 aqui saudações Alvinegras manda um abraço pro Brunão aí também Joel né que mandou superchat isso aí Brunão agora faz pergunta lá onde? no canal do Joel é Brunão vem com a gente não esquece não ó mas quem aqui acho que acabou irmão é isso aí já li vários superchats aqui então pra terminar uma pergunta que faltou aqui que você falou eu também tenho uma pergunta pra terminar então a primeira é daqui seguinte é a galera do Flamengo fica esperando agora né é o retorno do Jorge Jesus o Flamengo fica preso nisso né ah toda hora isso volta e tal é você acha que isso prejudica né o momento do Flamengo acho que vai ficar sempre essa sombra de volta a Jesus acha que o Flamengo tem que seguir o caminho dele o que você acha sobre isso Flamengo é Flamengo né cara o Vasco vai Fluminense Fluminense não vou ficar chorando o leite derramado é vira a página vai aparecer alguém aí que vai acertar o time de novo e vai levar o Flamengo às grandes conquistas não adianta pô é passou passou tudo bem obrigado também foi bem pago por causa disso não quis ficar ele que não quis não foi o Flamengo o Flamengo fez de tudo o cara não quis não quis não quis não quis foi o que eu falei tem que ter amor um pelo outro tem o maior amor da minha vida aí eu não quero mais você eu vou ficar chorando ela me deixou ela me deixou porra não tem mais cabimento pra isso mas meu irmão são 50 milhões não é mesmo 50 milhões vamos embora passou passou levanta sacode a poeira dá volta por cima e vamos que vamos é isso aí é o Flamengo pra esse ano agora com o Paulo Souza e o seguinte ô Joel pra terminar assim se você ele tá pra terminar meia hora pra terminar tem mais uma pergunta é a última é a última é a última isso é o que eu tô esperando ele perguntar ele não perguntou me dá em direita da tua capa botar pizza lá vou botar uma não vou botar duas mas aí tem o seguinte já tem aqui pô ah bom você vai mandar duas que eu tô com uma fome danada hein eu quero só ser feliz com o que o futebol te deu até hoje e o que você pensa daqui pra frente amigo tem uma palavra acima de feliz rapaz no dicionário eu não sei tem enfim realizado procura no google que realização sabe por que cara tudo que eu tenho na vida eu agradeço ao futebol nem tão de dinheiro não de amizade de conhecimento de prazer de alegria de tristeza pô o que que eu quero mais trabalhei nos melhores clubes do Brasil fui campeão por alguns conheço o Brasil não só como futebol como jogador como treinador aonde eu chego vai ter um tempo que vai me dar uma chegadinha aquele cara aquele cara vou dizer que todo mundo pô papai joel vocês demais eu quero filha da puta não é isso tem mas pô foi o que eu falei eu não sei a 100% e nem você nunca mas 80% com certeza sabe por que? eu sou puro eu sou honesto eu sou amigo eu ajudo quando eu posso ajudar não é um jogador e vem em público falar o que o Somália falou o que o Romário falou o Romário precisa falar que eu fui o melhor técnico na vida dele quanto técnico ele teve quanto técnico ele teve mas alguma coisa que marcaram na vida dele que ele me tem como lembrança isso você vai ter todos esses que eu falei contigo é Renato é Roberto é Donizete Edmundo Edmundo todos eles ou a maioria dele um vai falar é legal mas pô algum vai raiar mas pô é normal isso cara centenas de jogadores que eu tive alguém trabalha no Flamengo cinco vezes como eu trabalhei alguém trabalha no Vasco cinco ou mais vezes como eu trabalhei alguém trabalha três vezes no Botafogo como eu trabalhei três vezes no Fluminense como eu trabalhei por saído de olaria de escola pública porra só tenho que agradecer a Deus e todas as pessoas que me ajudaram oraram pra mim que eu sempre peço ajuda ninguém faz nada sozinho e todo mundo que me ajudou imprensa torcida por todo mundo porra que quando você é ruim não passa na calçada que tem cachorro não que ele lote e corre atrás de você é vida e a vida é isso e hoje porra obrigado senhor por esse tom de alegria é isso cara nada mais agradecer tudo agradecer quem agradece tudo a você é o Charla Podcast por ter Joel Santana aqui Charla Charla presta atenção tu tá marcado tu tá marcado lá no canal eu vou mandar uns recados de vez em quando lá pra vocês vou mandar uma mensagem se inscrevam no canal do Joel o link tá aqui na descrição vem aí todos os cortes desse papo espetacular aqui uma aula de futebol uma aula com um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro que a gente teve a honra de ter aqui nesse bate-papo então se inscreva no canal do Joel eu quero pedir desculpa se alguma coisa não saiu que estava no script pelo contrário mas o que eu falei tudo o que eu falei aqui nada mais nada menos que é uma história e é verdade é entendeu e nós viemos aqui acima de tudo por prazer e gratidão porque vocês são um grupo que vem nos ajudando e tudo sai em cima é mole você agradecer quando você está começando como nós e é por causa disso que aí vira e mexe a gente faz a nossa propaganda do nosso canal porque nós sabemos e nós pedimos sempre a inscrição dentro do nosso canal pra fazer parte agora não é história é verdade e você teve a capacidade e a inteligência de convidar o canal do Joel obrigado valeu obrigado por tudo parabéns show de bola ninguém tem 100 mil a toa meu irmão qual é para pra pensar show de bola se eu pudesse eu botava esse bate papo num quadro Joel Santana vem aí os cortes em todos os cortes tá lá na descrição o link do canal do Joel pra você se inscrever beleza show de bola vai a pizza pra casa do Joel pra casa da Adria show de bola mais tarde tá chegando lá nossa parceira vai ser tranquilo daqui a pouco a gente vai mandar o cardápio pra você escolher ele já falou que é mista mista ou se não aquela de como é que dá o nome que tem aquele negocinho que é salgado pra cacete mas eu gosto dele peperoni não alite já tô sentindo até o gostinho da criança show de bola valeu galera esse foi mais um charla podcast esse histórico tá no museu do charla daqui a pouco é isso aí pedi uma prancheta pra deixar também lá no museu show de bola aquele abraço galera obrigado galera até a próxima tchau 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 tchau